Se você subiu a unção do alto, sentiu às vezes seu braço arrepiar, ou você sentiu um toque do Espírito Santo, sentiu aquela vontade de soltar aquela rajada de língua estranha, pra que que desceu aquela unção? Aquela unção desceu com propósito, ou pra curar os enfermos, ou pra expulsar demônios, ou pra você usar autoridade pra alguma coisa, ou pra profetizar, então quer dizer, desceu uma porção do sobrenatural para um propósito, agora tem alguns pastores que a gente vem ensinando, ensina a ser cheio de unção, mas depois só fica ministrando, fogo, 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 fogo cai e tal, 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 mas daí o propósito, é igual você pegar algo muito importante, de alguém muitíssimo importante, e usar pra algo banal, amém? Imagina, você fala no banco, fala, me empresta o milhão, fala, mas nós emprestamos, aí depois você vai ficar com o milhão na mão, não sabe o que faz com ele, a unção poderosíssima de Deus, desse com propósito, que ele está dizendo, o pastor Robson, amém querido? Pra gente começar, vamos usar o texto de Ezequiel 47, que é muito importante pra que a gente possa ter uma direção aqui pra falar de níveis de unção, amém? Ah, aposta, eu cheguei no terceiro nível de unção, tá curando os enfermos? Não, não cura os enfermos, tá expulsando os demônios? Ah, de vez em quando, né? Ah, tá usando a solução pra quê? Ah, pra nada, é um show que eu faço, eu fico tocando as pessoas, elas ficam caindo, querido, não tem propósito isso aí, amém? Primeiro lugar, agora eu quero pedir pra turma que está em casa, por favor, vamos nos conectar com o céu, fazendo uma breve oração aqui pra desconectar nossa alma e conectar o espírito, amém? Isso é um ser tritocômico, muito parecido com alguém maravilhoso como nós servimos, amém? É o Deus vivo, então vamos lá, querido Deus Santo e Poderoso, ajuda-nos a calar nossa alma nesse momento, ajuda-nos, Senhor, a nos conectar com o céu, quem tem primazia aqui é o querido Deus Espírito Santo, então faça aquilo que lhe apraz, que não seja uma aula natural, mas que seja uma aula sobrenatural, um bate-papo dos céus, que todo espírito contrário que tenta contra esse trabalho, que ele já seja completamente, Senhor, imobilizado, no nome de Jesus, e que nós possamos abrir agora o nosso coração, todo eu agora, Pai, nós arrancamos a nossa coroa, jogamos aos Teus pés, Senhor Jesus, se nós somos alguma coisa, podemos nos gabar de que vem de Ti, e somente em Ti está toda honra, toda glória, majestade, poder e domínio, Glória, glorifica o Teu nome nesse lugar, aqui nós te exaltamos, amém? Amém, queridos? Deixe-me tocar o chufar aqui agora, Aleluias, glórias a Deus, sempre tem um religioso que diz, né? Ah, você só pode tocar o chufar no Yom Kippur, não, queridos, isso é para o judeu, amém? O judeu está esperando, a maioria deles, esperando Jesus voltar, para nós, eles estão esperando, quer dizer, o Messias chegar, para nós, nós estamos esperando o Messias voltar, porque já veio, amém? Então, vamos lá, vamos nos conectar com o céu, vamos começar com o texto, se você quiser acompanhar a tua Bíblia, eu acho bom. Você quer uma caneta? Quer? Não, o que você pediu? Nada, fica aí, põe um brilho nesse mato aí. Ezequiel 47, Aleluias, Aleluias, Aleluias. Primeira pergunta, eu já sei qual vai ser, após qual nível que eu estou? Calma, já vamos chegar lá, queridos, amém? Mas vamos ler um trechinho aqui, para o negócio ficar bíblico. Amém? Queridos, vou tentar pegar uma versão diferente da Almeida, corrigida e fiel, para o negócio ficar mais moderninho um pouco, tá? Amo todas as versões de Bíblia, mas se eu puder te dar uma dica, que era pegar uma Bíblia bem atualizada, por quê? Se você pegar uma Bíblia de 1960, por exemplo, que eu já li versões que eu guardo até hoje, chamada Reina Valera, ou as primeiras Almeida, né? Essas Bíblias, queridos, elas têm um português muito antigo. Já pegou palavras escritas, tipo assim, na Bíblia, regozijar-vos-ei no Senhor. Que palavra complicada, né? Que palavra esquisita, não é muito mais fácil dizer, me alegrei no Senhor, né? Então, eu creio que as Bíblias mais novas, as Bíblias mais antigas, vinha escrito, vós me ser, as atuais está escrito, você, e as mais modernas ainda, vai estar escrito só o veio ser. Ah, posso, mas tira a originalidade da Bíblia. Não, não tira, continua significando a mesma coisa. Amém? Ah, posso, está querendo modernizar tudo? Não, querido, estou querendo jogar a religião fora e ficar só com a palavra. Amém? Ficar só com a palavra, o entendimento é mais rápido, o entendimento é profundo, a gente voa no Espírito, a gente não fica perdendo tempo, a gente não fica ali, sabe, em cima do mundo, a gente define logo o que a gente quer. Amém? E isso é o evangelho verdadeiro. Eu lembro que eu fui pregar num congresso no Rio de Janeiro, que o culto demorou 15 horas, sem exagero, 15 horas. E uma hora eu já estava roubo, cansado, suado, eu deitei no chão da igreja, pus minha mochila na cabeça e dormi. Quando eu acordei, eu acordei com umas pessoas falando mal de mim. Olha só que desrespeito, está dormindo aqui no chão da igreja. Eu acordei, olhei e falei, eu estou na casa do meu pai, na casa do seu pai. Você abre a geladeira, pega o negócio, come, abre o cofre, pega o dinheiro. Amém? Pelo menos meus filhos aqui, eles têm toda a liberdade. Eu creio que quem tem intimidade com Deus é assim. Pergunta as coisas para Deus e recebe dele. Não precisa ficar recebendo de homens. Amém? Por isso, queridos, por isso, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sei que tem teólogos assistindo, tem gente que já fez teologia. Mas se a teologia, 90%, 85% das pessoas, ela causa um problemão. Não me julguem antes de você ouvir. Por que ela causa esse problemão? Por que eu entrei sete vezes em aula de teologia e não vou entrar e ficar um mês ou dois? O Espírito Santo me arrancou de lá, colocou bloqueios. Você vai dizer, apóstolo, eu não creio nisso. Ouça, o Espírito Santo me bloqueou. Por quê? Porque eu estava pegando ensinos que vinham de homens a respeito de Deus. E se eles me ensinavam alguma coisa errada, eu gravava errado na minha mente. E é muito mais difícil você retirar alguma coisa que eu ensinava errada, do que receber uma certa e viver aquilo. Amém? Então, a teologia, por exemplo, ela forma um sistema religioso nas igrejas por aí. E aí, se o líder já vem naquele molde, os servos também vão vir naquele molde. E se você receber alguma mentira, ela está no meio do molde e você vai aceitar como verdade. Amém? Pastora Vanessa Rodrigues, glória a Deus. Então, o que acontece, queridos? Se você recebe um molde errado, você vai permanecer errado, ensinando errado. Amém? E isso vai ser terrível. Ah, posso me provar alguma coisa que você está falando aí? Vamos lá. Já viu algum teólogo curando? Já viu algum teólogo libertando? Pouquíssimos, pouquíssimos. Tá? Pouquíssimos, mas pouquíssimos. Ah, eu conheço um, vai escrever ali. Calma, querido. Ouça. Depois você julga. Quando acabar, pode botar de coisa aí. Mas ouça primeiro. Por quê? O que que eu vejo? Conheci um monte de gente, mais um monte, tá? Um monte. De gente que falou, ó, eu tenho um diploma na mão. E conheci pessoas que se formaram na misteriologia. Foram buscar Deus no secreto muito mais do que na letra. Só a letra, está escrito na própria Bíblia. Só a letra mata. Mas o Espírito vivifica. A teologia te coloca de uma maneira que são lá várias matérias que só te levam a morrer espiritualmente. Tá? Me perdoe, mas está assim que é nas igrejas. Se tivesse diferente, você pode tentar me provar o contrário. A gente chegaria nas igrejas e encontraria um povo faminto. Um povo sedento. Um povo espiritual. Um povo que obedece a voz do Espírito. E no sistema religioso a qual vivem as igrejas brasileiras. Em 98%. É mentira? É mentira? 98% das igrejas do Brasil vivem um sistema religioso. Um clube de pessoas entrando, cada um com carro novo, com roupa nova. E um se mostrando para o outro. Muitas poucas lágrimas, muita pouca adoração. Amém? O que Deus quer de nós? Deus quer obediência extremo, mais que todo sacrifício. Mais que as paredes da igreja. Igreja é você, querido. É muito legal ter igreja, ter um lugar para ir muito legal. A igreja deveria ser orgânica e não mecânica. Amém? Deveria ser viva. Hoje em dia, o pastor Alex, lá de Cachoeira do Sul, vive numa região de terrível religiosidade. O que que acontece? Eles dizem, Deus vai fazer tudo. Deus vai curar. Deus vai libertar. Deus vai abrir a porta. Deus não sei o que. Então eles param de orar, param de rejuar, param de buscar. Não, é tudo Deus. E qual que é a visão que o próprio Espírito colocou dentro de nós? Jesus era a luz do mundo, agora vocês são a luz do mundo. Para onde foi Jesus? Jesus estava na terra. Jesus estava movimentando as coisas, fazendo. Chegou no momento que ele diz, está consumado, está concluído, está finalizado, terminei a minha missão. E repassei essa missão para vocês, dizendo, quem crê em mim fará as obras que eu fiz e coisas ainda maiores. Ide por todo mundo e pregarei o evangelho a toda a criatura, meus sinais seguirão os que crerem. No meu nome vocês farão um monte de coisas. Ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações, ensinando tudo aquilo que eu vos ensinei. Mateus 28, 19, Marcos 16, 15 e em diante até o final do capítulo. Então quer dizer, está claro, não é discutível. Qual que é o problema da teologia dos religiosos? Eles ficam discutindo. Não, Jesus vai fazer. Jesus vai fazer e nunca, ou raramente faz. Por quê? Jesus não quer fazer? Não. Ele pediu para nós reproduzirmos as obras que ele fez. E as pessoas, por falta de fé, falta de intimidade, ficam só na letra e não conseguem reproduzir. Fiquem só pregando Jesus que, amém, que está vivo, voltará, porém tem uma expectativa sobre a sua noiva. E não adianta eu entrar nos quatro livros de unção sem falar isso. Então o povo religioso fica pregando, Jesus vai fazer, Jesus vai abrir e tal. E as coisas não acontecem. Então Paulo disse que o evangelho é o evangelho de poder. Eu não ouvi a voz com palavras persuasivas. O que é persuasiva? Uma palavra que tenta convencer. Por que Jesus pede para que a gente cure os enfermos antes da palavra? Por que as pessoas que estão ali, que estão indo olhando para você, vendo se aceita, se não aceita, estão em dúvida? Vendo a pessoa curada, vendo os sinais, vendo alguma coisa acontecer de maneira sobrenatural, vai olhar para você e vai dizer, ei, eu creio nesse troço aí. Olá, pastor Robson, eu não estava indo muito por causa do teu camanhaque, da tua toca e da tua camisa de xadrez, mas você operou um sinal, você curou meu irmão, ele estava com dor. Ei, 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 está mudando. Antes era o evangelho político, eu faço, ou Jesus faz, ou alguém fala que vai fazer, ou ele ou Jesus, mas ninguém faz. E Jesus pode fazer o que ele quiser, nós só exaltamos o nome dele, amém? Foi ele que morreu por você, não foi Maria, não foi José, não foi João, também não foi o Espírito, não foi Deus Pai. Por isso o próprio Deus Pai, o próprio Deus Espírito, pedem que seja glorificado quem? O Filho, que foi quem morreu por você. Então não vamos ficar com as vacas sagradas que atrapalham um monte. O problema da teologia é criar vacas sagradas que você não consegue largar depois. Você aprende um ano que demora dez para você largar, ou morre daquilo, não consegue tirar. É muito complicado você ficar amarrado com os ensinos errados, e quando Deus quer trazer para você algo novo, você fica ali. Vou, não vou, sai da margem, não sai, amém? Então vamos ver o que é a igreja ficar na margem e a igreja mergulhar no profundo, amém? Ó, deixa eu por uma ousadia fazer um negócio aqui, ó, aleluia, roubando a água alheia. Queridos, um homem, que não diz a Bíblia qual é, Ezequiel 47. Levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo. Então quer dizer, uma experiência sobrenatural, tá? Indo para o leste, a água descia de debaixo do lado sul do templo, as direções aqui para nós não interessam tanto. Então ele me levou para fora, e conduzi-me pelo lado de fora, até a porta que dá para o leste, amém? O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. Querido, pensa numa trena, tá? Trena, você sabe o que é trena. Linha de medir naquela época, a mesma coisa com a trena nos dias de hoje. Que tem ali os metros, ou os inches, os futes, né? Os pés, os metros. Então tá, o que que ele fez? Ele mediu 500 metros, tá? Ele pegou na mão dessa pessoa e mediu 500 metros. Na sua Bíblia deve estar côvados, por isso que eu peço que você pegue uma versão de Bíblia mais nova, que você tenha entendimento em muitos lugares mais fácil. Levou-me pela água que batia no tornozelo. Palavra-chave, tornozelo, que traz, tá? Se o homem que tá ali, que a gente sabe que figura Jesus, ou um anjo, ou Deus, né? Mediu com aquela linha 500 metros, quer dizer, existe uma distância, existe um tempo a ser percorrido, tá? Existe uma caminhada, que nós já vamos falar disso, né? E chegou numa altura, que também é medida, agora não com uma fita, mas dizendo que chega na onde? No tornozelo. Óbito é um mistério profundo aqui. Amém? Aí o que acontece? O texto para por aqui, não dá mais entendimento, e pula por uma parte que diz que ele mediu mais 500 metros. Amém? Mas agora, era uma água que batia na onde? No joelho. Então a Bíblia tá querendo fazer uma introdução, ou tá querendo nos levar a entender, que existe uma direção na horizontal, tá? Que você se move, para ter uma direção na vertical, que é para as coisas do alto, tá? Ou de profundidade também, que é para se aprofundar nos rios de Deus, ou nas profundezas de Deus, ok? Aqui diz mais para frente, mediu mais 500, mas era uma água que batia na cintura. Terceira vez, 1.500 metros, uma água que batia na cintura. Mas diz que ele mediu mais 500, somando 2.000 metros. Mas que agora era um rio, que não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado, era tão profunda, que só se podia atravessar nada. Era um rio que não se podia atravessar andando. E ele me perguntou, filho do homem, você vê isso? Então levou-me de volta à margem do rio. Olha onde está a igreja do Senhor. Olha onde estava Ezequiel. Na margem, queridos. Na margem não tem poder. Na margem você é infantil. Na margem você acabou de nascer. Na margem tem segurança. Você bate os pés e está firme. Lá no rio você tenta pôr os pés no fundo e não dá. Olha o mistério de Deus que tem aí. É assim ou não? No rio é dependência, né? Você não tem firmeza no pé quando você está meio desculhado. A firmeza do pé é a firmeza humana. Mas dentro do rio você é totalmente dependente do Espírito Santo. É a correnteza. Tem um versículo de João 3,8 que ele mostra o que é um homem ou uma mulher na vida do Espírito. Ele diz assim, o vento sopra. Todo mundo sente, né? E sabe que ele está vindo de um lugar. Mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim são os nascidos de Espírito. No quarto livro de unção, lá onde é um rio, você não sabe o que você vai fazer, para onde você vai. Tá bem? Às vezes eu vejo pessoas falando, ah, eu senti. Saí lá da igreja tal, fui para a igreja tal. Falei, gente, crente não pode escolher onde vai. Tem que perguntar para Deus onde é plantado, onde vai ser tratado, onde vai dar fruto, que época vai sair. E um monte de... Paz do Senhor, povo de Deus. E para onde essa pessoa vai? Porque ela está sendo formada. Primeiro nível. Nós podemos chamar nível do tornozelo, o nível do boi selvagem. Quer anotar aí? Nível do boi selvagem. Amém? É onde você está começando a experimentar algumas coisas com Deus. Eu creio que é aí que é onde está o batismo com o Espírito Santo. A pessoa saiu da margem, que é a religião, que é a letra. Se quiser comentar no meio, não tenha medo de falar, por favor, que Deus quer te usar. Você está bem com o pastor Rogério. É que o pastor Rogério, queridos, ele é mais quieto que na base mesmo. Entendeu? Então, pastor Rogério, quer mandar ver, manda ver. Queridos, olha só que forte. A pessoa saiu da margem, já é muito boa. Olha onde Ziquel estava. O que é pegar na mão desse homem e caminhar 500 metros? 500 metros sugere uma caminhada. Sugere alguns meses ou, sei lá, anos. de mão dada para o pai sem largar, em santidade, sem pisar na bola, sem ficar com aquele negócio de iniquidade. Sabe o que é iniquidade? Iniquidade e pecado são diferentes. Pecado na vida de crente é um acidente, um erro de percurso. Pô, Deus, foi mal. Conserta logo. Deus conhece teu coração e fala, ó, te conheço. Tu não pegou o que você queria mesmo? Escapuliu. Era o velho homem tentando ressuscitar, mas não ressuscitou. Entendeu? Só deu ali um suspiro e matou ele de novo. Mas a iniquidade é a raiz do mal, é pecado de estimação, é coisa que está cravada na carne, que tem que ser arrancada. Para você ter uma boa caminhada com Deus no horizontal aqui na terra, que sugere esses 500 metros, 500 cômodos, sei lá o quê, você tem que estar numa posição. Entendeu? Aí você vai caminhando e você chega num outro nível, onde Deus olha para você e fala, o que que tu fez? Largou da mão do mestre? Não, está grudado ali. Tanto que o mestre, o mestre não falou durante aquele tempo, mas chegou num nível que ele falou, que tu vês? Aí eu creio que olho para os lados, para baixo e falo, ué, mudou-se o nível, estou num outro estágio, faz do leão, amém? Nós já vamos falar, porque os quatro querubins, né, tem as quatro faces, tá bem? Calma lá. Vai ouvindo, tem gente que fica com vontade, eu vou meter a boca nisso, que eu não entendo esse negócio e tal. Eu entendo que às vezes a pregação é profética, ela é muito profunda para alguns, mas para outros é a peça que quebra-cabeça que ela está pedindo, que ela está girando e falando, meu Deus, eu precisava disso aqui para entender aquilo e aquilo outro. Meu Deus, que coisa boa. Então tá, o ser andou mais 300 metros com o ser humano, pode ver que é um ser espiritual, um ser divino, né, ou um ser angelical, amando de Deus, né, e um ser terrestre que é Ezequiel, fazendo uma alusão, fazendo uma ponte profética com as nossas vidas hoje. Tá tudo certinho aí no Instagram? Todo mundo de moldada, querido. Tá? De moldada com o pai caminhando. Pisou na bola, eu não sei se a pisada de bola que você deu estragou o castelinho que você estava construindo com Deus. Tu põe um tijolo, põe outro, põe outro. Meu Deus, entrei no site pornográfico. Hã? Tem gente que, por causa de pornografia, não consegue descer em altos níveis. Tem gente que tem um problema com a prostituição. Tá andando com Deus ali, legal, ou de repente, não, daqueles resbalos, trai mulher, ou sei lá, não tinha mulher, saiu com a prostituta aí, fez escato. Eu não entendo, e Deus não revela para nós. Se Ele destruiu toda essa caminhada, você tem que voltar lá atrás, para continuar, entendeu? Ou se não, que são toda mão do mestre para ele fazer essas coisas. Deus não foi lá com ele fazer essas coisas sozinho. Eu estou dando exemplos, tá? Existem milhões deles. Uma pessoa caiu, foi no bairro, fumou todas, fumou uns baseados, fumou um crack, tirou uma cocaína. Tem gente que diz, ah, não fala isso não, apóstolo. É a realidade. Amém? Então, quer dizer, nesses resbalos, tem gente que pisa na bola. Então, construir um são, eu vou lá em Eclesiastes 3.10. Vou caçar aqui, pode falar. Às vezes eu tomei ruim de Bíblia, viu? Mas eu li 22 vezes a Bíblia inteira, para tentar ter uma noção. Eclesiastes 3.10. Olha lá que fala da mosca na sopa. Não, lá é do tempo. Vamos lá, Eclesiastes. Dez. Três, vamos ver. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eclesiastes 10.1.3. Me perdoem, invertiu. Azbola. Mas vamos lá, que vai dar certo. Olha que tremendo. Quer falar? Não, quer te mais desligar. me ajuda aqui, homem de Deus, ah, já sei, olha o que eu vou fazer, que legal, sem querem te compro os apetrechos certos, né, aleluia, já nós vamos ter um, como é que fala, nós vamos ter estúdio de televisão, glórias a Deus, amém, ah, voltou, aleluia, queridos, olha que forte que está isso aqui, o Espírito Santo que soprou agora, tá, Eclesiastes 10, no primeiro, vamos começar, assim como as moscas mortas, fazem exalar mau cheiro, e inutilizar o perfume do perfumador, assim é para o famoso de sabedoria e honra, um pouco de estuptícia, amém, pulou para Almeida, olha que difícil que ficou o entendimento, deixa eu mostrar para você na NVI, como é que eu, eu estou certo, você tem que comprar uma Bíblia nova, assim como a mosca morta produz mau cheiro, estraga o perfume, também um pouco de insensatez, pesa mais do que a sabedoria e a honra, querido, o que ele está querendo dizer? Às vezes você está, o perfumista não faz um pouquinho de perfume para vender, ele vai fazer uma panela, amém, e vai colocar vários ingredientes, diz que se cair uma mosca lá dentro, uma mosca é algo significante, se uma mosca entrar no seu quarto, você mata ela, tudo bem, mas se uma mosca cair no perfume do perfumista, que aqui está mostrando, que é a unção que Deus foi liberando para você, essa mosca vai estragar todo o perfume do perfumista, olha onde eu estava, em Ezequiel 1,47, o Espírito Santo fez uma ponte profética com o Eclesiastes, para mostrar para você, que às vezes você estraga toda uma caminhada, amém, dependendo do que, não estou querendo dar de santo aqui não, também pega, e eles também, mas às vezes, naquilo que você peca, você estraga a unção, então você tem que proteger a unção, guardar a unção, sabe, honrar a unção, saber que é algo que Deus libera lá dos céus, sabe, com dificuldade, desde os dias de João Batista até hoje, o reino dos céus é tomado a força, querido, e o que mais nós puxamos lá de cima para cá, é a unção, então tem que proteger muito, para você ter esses níveis, e não soltar da mão do Pai, amém, ah apóstolo, por que que algumas prostitutas e meretrizes, ou traficantes e malucos, entram antes no reino dos céus, do que os próprios, crentes, por que queridos, quando eles se convertem, se convertem profundamente, e não querem mais pisar na bola com o Pai, diferente de algum crente que, ele é crente, ele fica acusando os outros, é esse negócio aí, aquilo lá, ele não vê, a trave que está no olho dele, fica lá falando, hoje o Donai é homem de Deus, um profeta entrou aí, profeta de alto nível, então queridos, o que que Deus está mostrando para nós, olha o Pablo ali, aleluia, o que que Deus está mostrando para nós, nesse texto, que você tem que estar de mão dada, caminhando para conseguir chegar no alto nível de unção, no quarto nível, eu já vou falar do primeiro, mas no quarto nível, sugere essas águas, onde não dá o pé, que nem o pastor Alves falou, se não dá o pé, você já não obedece mais, quer dizer, perdão, 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 você não, é, você não obedece mais, a você mesmo, mas você obedece ao pai, ao extremo, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim, então querido, é, não tem como a gente chegar em altos níveis, sem deixar ser-se, moldado, e caminhar com Deus, pelos pequenos, níveis, não queira, eu quero logo lá para o quarto nível, não, passe pelos degrais de Deus, porque Ele vai te ensinar muito, vamos falar de Jacó, você quer falar, Jacó, posso? você quer falar alguma coisa no meio disso? vai lá, vai lá, posso? não tá, queridos, Jacó trabalhou, 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 para conseguir uma esposa, amém, ele recebeu, Raquel e Lia, mas ele queria uma esposa, trabalhou sete anos, tá, que nos propõe, tá, essa caminhada, do tornozelo, para, quer dizer, da margem, para o joelho, sete anos, duraram da margem, para o joelho, não que sejam sete anos, você tem que passar, tá bem, eu creio, que eu tenho 12 anos de conversão, e hoje eu cheguei, lá no nível da águia, tá, eu creio, recebi algumas profecias, a respeito disso, eu creio, não tem como você ter certeza, de nada aqui, depois eu vou explicar, para vocês como, mas aí o que acontece, Jacó trabalhou um bocado, a fase do leão, era marcada, por um trabalho incessante, parece que não chega em lugar nenhum, como Jacó não chegou, o objetivo dele, não foi alcançado, quando chegou para a lavão, falou vai, meu presente, me dá, não veio, aí o que aconteceu, ele trabalhou mais sete anos, outra caminhada, ele estava no nível, do boi selvagem, e chegou na fase do leão, fase do leão, é uma fase de conquista, é uma fase onde você toma posse, sabe, de algumas coisas, onde pessoas, te reconhecem, como mulher de Deus, homem de Deus, ou como um empresário, ou como alguém, que conquistou algo, alguém que realizou, alguma compra, ou que conquistou, algum título, amém, algum diploma, ou diante dos homens, ou diante de Deus, a fase do homem, é uma fase de conquista, amém, mas daí, queridos, Jacó, trabalhou mais sete anos, e nesses sete anos, ele ficou, mais rico que Labão, o seu patrão, Deus deu estratégias espirituais, para ele, a fase do homem, é uma fase de muita intimidade, onde a gente chama, essa fase, é a fase, onde as águas, batem na cintura, amém, ó, aposta Israel Becker, abraço, então, quer dizer, queridos, essa fase, onde bate na cintura, o cara, já está na fase, do homem, tem gente, que vive a vida inteira, na fase do leão, tem gente, que vive a vida inteira, na margem, principalmente os religiosos, mas tem gente, que com dez anos, chega na fase da águia, são pouquíssimas gente, que chegaram, o interessante, que eu vou pular daqui agora, para um outro lugar, que Deus está me levando, é que diante, de cada nível, existem demônios, de fronteira, demônios, para poder fazer, essa seleção, se você vai entrar ou não, Satanás, vai se opor, ao teu crescimento espiritual, ele não vai deixar você ir, que nem em fase de videogame, você jogou a fase do videogame, estava fácil de passar, porque você pegou a mãe, você pegou o jeito, durante a fase, você ficou bom naquilo, enfrentou o chefão, não tem um chefão em cada fase, é o demônio, que você enfrenta, dentro de cada porta, para você subir de mim, quando se enfrentou, parece que, a bonanza, vem, a tempestade, vem, a bonanza, vem depois da tempestade, então, quer dizer, parece que a tempestade, que livre o máximo, extremo de luta, de dificuldade, era você, recebendo a prova final, para trocar de nível, olha que forte isso, Jesus não disse, vocês serão minhas testemunhas, em Jerusalém, Judéia, Samaria, e os confins na terra, quer dizer, você vai pregar, no primeiro nível, na tua cidade, no estado, no país, e por todo o mundo, amém, são os níveis, de alcance, ministerial, que você vai alcançar, mas para isso, você enfrentou, demônios de fronteira, você enfrentou, dificuldades, tem pessoa, que passa, da primeira fase, do videogame, e fala, vou vencer o jogo, agora, mas não, a segunda fase, é mais difícil, para que muito, foi dado, muito será cobrado, ser fiel no pouco, no muito, te colocarei, Deus começa, a tirar, o pirulito, da boca, da criança, e fala, agora, corre atrás de mim, quer falar um pouco, espetiza, não, então, o que acontece, Deus, que quando você clamava, ele te dava o peixe, na tua mão, quer peixe, toma peixe, agora, Deus vem te dar uma vara, fala, agora, tu vai pescar, agora, por que, eu estou te formando, um vaso, se você for reprovado, o Serginho, meu irmão entrou, aleluia, se você for formado, um vaso, e você, se quebrar no caminho, tá, por isso que eu falo, que as vezes, a pessoa está caminhando, buscando uma unção, e ela volta lá para trás, e o vaso, se quebrou, na mão do leiro, é quando a própria pessoa, amém, tomou caminhos errados, ou, tomou um caminho de iniquidade, ou não conseguiu, amém, continuar, naquela pegada boa, de mão dada com o mestre, ah, eu não aguentei numa prova, lá eu lufo, eu baguncei de novo, Deus quer te levar, para esse profundo, Deus quer te levar, para essa visão aberta, para esse entendimento, quando você era criança, você só olhava para o seu pai, para a sua mãe, depois você descobriu, que existe um mundo, antes você olhava, só para a sua igreja, depois você descobriu, que existe um reino, gigante, acima do nosso, e que não dá, para ficar só, o alimento, que é servido, no altar, você precisa procurar, livros, bíblos, ensinamentos, seminários, porque senão, você não vai ter, o desenvolvimento certo, um atleta de ponta, o Robson, participou, campeonato de jiu-jitsu, muitos anos, um atleta de ponta, come o que come, os outros ou não, é todo regrado, fala aí, todo regrado, proteína regrada, carboidrato regrado, gorduras regrada, até a quantidade de água, ela deve ser regrada, um atleta, ele tem, um foco, então ele fica, no mínimo, três meses, naquele foco, e algumas, alguns outros esportes, seis meses, para poder chegar no dia, e fazer um bom trabalho, assim tem que ser um cristão também, o que acontece conosco, o Espírito Santo, colocou no coração, sirva o melhor alimento, que você se alimentou, Smith Wiglerworth, Lester Sumrall, esse aqui é o, T.L. Osborne, Lott Menni, e aí por diante, quantos que nós, pegamos, desses, pastores de ponta, com 50 anos, de ministério, Kenneth Reagan, terminou sua carreira, com 60 anos, de ministério, então quer dizer, a gente não fica, só naquele, ó, parábola do, Sermão da Montanha, não, vamos mergulhar, em algo mais profundo, mergulhamos, mergulhamos, batemos cabeça, peneiramos, o que era bom, o que não era, montamos a Universidade do Espírito, quer dizer, para você, tem algo profundo, para você se alimentar, ah, posso, eu vi tuas pregações, já está, a Universidade do Espírito, que eu estou colocando lá dentro, a maioria das coisas, nós nunca, pronunciamos, amém, algumas chaves sim, mas, muita coisa, tem coisa lá, que Deus nunca deixou falar em público, tem coisa lá, que Deus nunca deixou comentar com a minha esposa, e tem coisa, que Deus falou para ela, nunca comentar comigo, até que chegasse o tempo certo, de maturidade espiritual, para desatar o selo, dentro de cada nível, existem vários selos, eu creio que são sete, dentro de cada nível, você tem que desatar, e quando você reprova, Deus te dá uma chance, para você, passar por ela de novo, senão você vai lá para trás, mas é quebrado, mesmo tem que refazer você, amém, então queridos, em cada um desses níveis, quer dizer, em cada nível, cada um dos níveis, que você passa, você vai ter que enfrentar, dificuldades, Deus vai colocar, para Davi, no primeiro nível, Deus mandou, o que para Davi? Um leão, segundo nível, Deus mandou um urso, terceiro nível, Deus mandou Golias, olha o tamanho dos gigantes, que ele enfrentou, amém, mas no quarto nível, qual foi o pior perseguidor de Davi? O que mais demorou? O que mais azucrinou Davi? O que mais provou Davi? Saúl e o exército de Saúl, queridos, então quer dizer, está passando por dificuldades, querido, está passando por perrengue, amiga, Deus está te provando, está te provando, para te dar um selo de aprovação, rapaz, tem uma música, do Raul Seixas, que Satanás fala, sabe, também dos níveis, até Satanás sabe disso, sabe, aposta, é pregar Raul Seixas, não querido, mas quem está conectado com o céu, pega as coisas, boas, as ruins, o agir do inimigo, é, plu, 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 até Satanás sabe, querido, qual que é o preço, para poder voar, a música, é carimbador maluco, ou plu, 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 quer ver, como é que até, os mistérios de Deus, até o mal, sabe, alguns mistérios, quer ser usadão por Deus, quer despontar, tem um preço, nós estamos, amanhã, cinco, quatro e meia da manhã, nós estamos subindo um monte de novo, pô, mas para que, aposta, direto, pagando preço e tal, eu já vou falar para vocês, qual que é, os mistérios dos níveis, para você, está subindo um monte, por que Deus, Deus opera, olha o mistério, quatro, três, dois, um, parem, ter escrito na música, esperem aí, aonde é que vocês pensam que vão, ele está dizendo, eu sou um opositor, onde é que vocês pensam que vão, né, ó, aí começa a música, plu, 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 não vai a lugar nenhum, o que Satanás faz, é não deixar você crescer espiritualmente, querido, estacionar, estagnar, travar, frear, tá, e ouça primeiro, antes de julgar, escuta, tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado, se quiser voar, ele está falando da dificuldade do crente, ó, ele falou, tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado, se quiser voar, amém, margem, tornozelo, joelho, cintura, e um rio, ah, apóstolo, você viajou na maionese, não querido, essa pessoa, o Raul Seixas, ele, 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 clamava para ser, amém, possuído por demônios, muitas das músicas que ele fez, eu nasci há 10 mil anos atrás, não tem nada desse mundo que eu não saiba demais, a música que a gente cantava no mundo, ele não sabia o que estava cantando, a gente vê que é do alto bruxaria, o alto satanismo, coisas reveladas por satanás, e o que que diz aqui, ó, que existem dificuldades para o crente poder voar, voar na onde? Voar nas asas do Espírito, virar uma águia, subir, prosperar, avançar, mergulhar nas coisas do alto, reconhecer, amém, que você é um filho de Deus, a qual Jesus, na sua expectativa, disse que nós faríamos coisas que ele fez, e coisas ainda maiores, quer dizer, ei, eu abro o céu para vocês, eu dou os dons, eu dou o meu espírito, eu dou condições, eu deixo a Bíblia, eu dou dicas, mas vão, voem, não fiquem estacionados, sentados, não deixe satanás reter vocês, não deixe o pastor de vocês reter vocês, não deixe ninguém reter vocês, só quem pode deter vocês, a sua própria vontade, então vai, voem, vão, e deem fruto, vão, cunham os enfermos, purifiquem, os leprosos, ressuscitem os mortos, façam isso de graça, nunca diz, tem conhecimento de graça, lá em Gálatas 6,5, diz, que aquele que é instruído na palavra, deve, repartir os seus bens, com quem o instrui, a Bíblia diz, que aquele que se dedica a palavra, para ensinar depois, já ouviu falar naquele texto, não amordaça, amordaça o boi, enquanto debulha, ou, cereal, quer dizer, quem está trabalhando, come do ministério, se você não entende essas coisas, pede para Deus, para se aprofundar, para você entender esses versículos, não amordaça o boi, quer dizer, não coloque, algo na boca dele, porque ele come do ministério, ele come do que ele está fazendo, do trabalho dele, o obreiro adivinha o seu salário, amém, quer fazer a Universidade do Espírito, conversa com a gente, você vai entrar, as coisas vão fazer, manda um zap, para mim, aposta, como é que faz, para mim entrar, não consigo, então, fala comigo, amém, ou fala com o pastor Robson, ou com o pastor Rogério, amém, que estão aqui na base hoje, amém queridos, fala Robson, é, uma pergunta ali, acerca de, como saber em que nível, nós estamos, é, para, para falar sobre o primeiro nível, o nível do boi selvagem, que é o primeiro nível, como que você vai saber, tem algumas manifestações, algumas, é, presenças, é, como você se coloca, o que acontece com você, as coisas que acontecem ao teu redor, ao teu redor, vai te mostrar, em que nível, você está, por exemplo, é, é no nível do boi selvagem, que é o primeiro nível, que vem aquela vontade, de se desviar, né, você entra na igreja, para você está tudo ruim, o louvor está ruim, a palavra está ruim, o ensino está ruim, está vendo as pessoas, sendo manifestadas, pelo Espírito Santo, até aquilo te atrapalha, isso é, ainda, é, o nível, do boi selvagem, tá, sabe aquela oração, Deus, cura esse irmãozinho, meu Deus, esse é o nível do boi selvagem, é um nível de insegurança, um nível de insegurança ministerial, você não tem, uma segurança, daquilo que você aprendeu, tá, você não tem a segurança, de ir, ministrar cura, em um enfermo, tá, essa, essa, insegurança, o nível do boi selvagem, traz, para nós, é, uma diminuição de fé, muito grande, tá, por isso que muita gente, fica somente, no boi selvagem, no primeiro nível da unção, porque a vontade, de, de, se desviar, é muito forte, é muito grande, às vezes, você faz uma, um livre acesso, se a unção não desce, porque você já faz com dúvidas, tá, você já, você duvida até, se a unção vai descer, sobre a tua vida, você tem que clamar, você tem que gritar a Deus, no nível do boi selvagem, para você passar de nível, você tem que insistir, não é uma coisa fácil, você passar de um nível, você tem que insistir, você tem que gritar, você tem que clamar a Deus, você tem que insistir, você tem que persistir, na tua caminhada, tá, no nível do boi selvagem, tudo é difícil, meu querido, tudo é difícil, a oração é difícil, até a oração no boi selvagem, é difícil, é tudo duvidosa, Deus, será que vai acontecer isso? Deus, será que eu vou ter isso? Deus, será que o Senhor ouve a minha oração? Deus sabe de tudo, se você, entrar no mais profundo, do rio, do oceano, lá Deus vai estar, se você colocar a tua face, dentro das trevas, Deus vai estar lá também, em todos os lugares, o Senhor está, Ele é onipresente, então, se você está nesse nível, de insegurança, né, até na sua oração, se você tem medo de profetizar, se você ainda tem medo de demônios, você ainda está no nível do boi selvagem, no primeiro nível, você tem que ter insistência, né, insistência, persistência, insista, persista, e não desista, aleluia, aleluia, está escrito ali, amém, então, nesse nível do boi selvagem, você tem que ter uma insistência, tá, é muito difícil, é muita perseguição, você ainda está fraco, tá, você tem que ler muito, ler bastante, busque no profundo, tá, se disfarça, dessa televisão, para mesmo, renuncia, a televisão, é marcado por uma fase de muita renúncia, sim, a fase do boi selvagem, tem que renunciar aos seus próprios sonhos, querido, se você quer passar de base, se você sonha em ser um engenheiro, e Deus quer que você seja apenas o porteiro da sua igreja, é melhor você ser o porteiro da igreja, porque você vai ser um porteiro cheio do Espírito Santo, aleluia, até você como porteiro vai curar os infernos, tá, é melhor você estar no centro da vontade de Deus, tá, renuncia a tua carne, para fazer viver o teu Espírito, na presença de Deus, queridos, olha só, a fase do leão, tá, muitas coisas nos foram reveladas, mas, a fase do leão, querido, é, é uma fase onde Deus te libera, uma unção de guerra, tá, tu vira no, tu tem gás, tá, na fase do leão, nós entramos numa cabana de oração, e, nós construímos aquela cabana, eu lembro que eu subia, um monte, empurrando a carriola, com água, tijolo, cimento, madeira, telha, tudo, subia o monte acima, com o cara pendurado na frente, eu falava, Deus, me dá força para tudo, então, quer dizer, não cabava o gás, né, nós sentimos essa função até hoje, né, a gente, a gente, a gente chega, a gente sobe um monte, com 1.420 metros de altura, sei lá, é 16 quilômetros entre subida e descida, né, porque você vai no pé, né, e vai subindo e tal, sobe e desce e chega aqui na base morto, quando era outro dia, a gente olha para a cara do outro, vamos dormir no monte, vamos subir, vamos e tal, e tal, então, quer dizer, as unções vão se somando, tá, a fase do leão, é uma fase onde você quer, você venceu aquela fase chata do boi selvagem, Deus faz um, um peneiramento na fase do, não, na fase do boi selvagem, o Espírito Santo está me fazendo lembrar aqui, por quê? Ele não passa muitas pessoas, Ele reprova muita gente ali, lembra do povo de Gideão? quantas pessoas que eram, acho que 32 mil, 33 mil, primeira, primeiro peneiramento, primeiro, primeiro corte que Deus fez, quem está com medo de Gideão, manda embora, que não é digno de, quem põe a mão na hora e olha para trás, não é digno de, servir a Deus, então, manda embora quem está com medo, o que aconteceu? Cortaram-se 20 mil pessoas, na fase do leão, Deus corta, um monte de gente, perdão, na fase do boi selvagem, é cortado muita gente, amém? Que não estão compromissados, verdadeiramente, e o próprio Jesus falou, Deus, eu te louco, eu te agradeço, o Senhor entregou teus mistérios, foi para os pequenininos, dependentes, e não para os doutores e sábios, então, quem quer mergulhar nessas profundezas, queridos, tem que mostrar para Deus que quer, amém? então, o que acontece, depois que você passou, dessa fase aí, que 20 mil, de um exército, 33 mil, 20 mil ficaram, amém? Os que passaram, Deus olhou para Gideão, e falou assim, Gideão, só vou fazer passar um tanto, vai lá e vê, quem está, descompromissado, bebendo água, quem bebeu água, de qualquer maneira, quem está descompromissado, quem largou a tua espada, sabe, prestou atenção noutras coisas, quem não está levando a sério a minha obra, já, reprova agora Gideão, Gideão temeu, mas obedeceu, reprovou, queridos, já tinha ido embora 20 mil, né, na fase do leão, Deus cortou, de tal maneira, que só sobraram 300, desses 300, queridos, a maioria morreu na guerra, pouquíssimos venceram, entraram no nível da água, então, quer dizer, é, o que Deus está mostrando para nós, é que, é, por que que a gente vê hoje, na mídia, pouquíssimos homens e mulheres de Deus, bem usados por Deus, que operam várias curas, sabe, não é aquela cura por acidente, que, ai, teve uma cura lá na igreja, lá em fevereiro, não, aquele que toda semana tem cura, quase todo dia a gente vê, é que tem dia que a gente vai para um monte, e fica dentro do ministério, nem vê mais ninguém, é buscando a Deus e tal, aí não vê cura, saiu para fazer as coisas, até no mercado, onde a gente vai ver, cura, batismo, libertação, é profecia, é manto que Deus vai entregar para a gente de fora, é agora, que tem, sabe, centenas de pessoas, vendo, e depois elas continuam vendo, e continuam descendo, amém, tem gente que está, ai, eu não sabia que eu estava nessa fase do, do boi selvagem não, tudo que eu faço parece que não vai, ei, na fase do homem, você deseja as coisas nas vitrines, assim, Deus faz pessoas trazer para você, o favor de Deus é muito maior, eu, eu brigava na fase do, do boi selvagem, com, contas de água, luz, telefone, era tudo muito difícil, depois Deus muda os gigantes, eu lembro que, ai, tem que pagar o aluguel da minha casa, era 500 reais, era difícil de pagar, na época, né, ou a gente paga o aluguel da base, de 4.500, e outras, tantas contas que tem tudo, então, quer dizer, os níveis de fé também subiram, como é que Deus vai fazer você crescer, se não deixa você passar, por dificuldade nenhuma, já ouviram falar do coqueiro, do pé de coqueiro, do pé de chuchu, pé de coqueiro, subindo, né, quase 100 anos de idade, um monte de tempestade, naufrágios, sol quente, fogo, tá lá o coqueiro, ia perdendo os cabelos, né, as folhas, mas tava lá, firme, depois vinha de novo, tinha as folhas de novo, passou por todas as fases, tinha 100 anos, aí cresceu o pé de chuchu, correndo do lado, chegou na altura dele, olhou pra ele e falou, e aí, e aí, coqueiro, ué, como é que você tá aí, né, 100 anos, já tô passando você, né, o coqueiro olhou e falou, ó, eu já vi um monte de pé de chuchu, dezenas e centenas de pés de chuchu, insolentes como você, que cresce assim do dia pra noite, mas não criam raiz, primeiro vento que vem, ó, morre, seca, falou, eu tô aqui faz 100 anos, todo naufrágio que eu passei, toda dificuldade, toda cicatriz, às vezes, às vezes você tá bonitinho aí, e se olhando no espelho, mas no mundo espiritual, você é um leão, todo marcado pelas, pelas cicatrizes, das lutas que você passou, das dificuldades, e Deus fez você crescer, pra que você pudesse ter autoridade de unção, pra ajudar outras pessoas que estão vindo, mas eu quero te dar uma notícia, querido, poucos são os que são aprovados, me perdoem da sinceridade, tá bem? Quer crescer na unção? Quer mexer com unção? Você tá mexendo com unção, se cair uma mulher ali de saia, com a perna meio aberta, você olhar, e tal, é perigoso que o Espírito Santo se retire, deixa você na mão, no meio do seminário, você tem que escolher, o que você quer, eu lido com milhares de pessoas, durante o mês, que conversam comigo e tal, tanto que é difícil você poder responder, o WhatsApp com rapidez, tem até problema com isso, vocês me perdoem, o que acontece, às vezes vem uma pessoa, com más intenções, e quer graça com você, o que você faz, você corta na hora, porque, não é que a tua esposa não tá vendo, ou o teu esposo não tá vendo, Deus tá vendo, se você pisar na bola, Ele vai ver, e o Espírito Santo vai se distanciar, e aquela unção toda, não vai estar ali, então quer dizer, quem tá mostrando muita sede pra Deus, muito interesse, muita fome, né, tá mostrando pra Deus, ó, eu quero, eu quero, e luta por aquilo, e paga preço por aquilo, e passa, é, naufrágios, dificuldades, falta de dinheiro, é porque você tá muito bom, tuas roupas tão boas, tuas coisas tão boas, dinheiro no bolso, de repente não tá assim, e você tá na mesma pegada, de mão dada com Deus, naquele caminho, amém, vou responder as perguntas, você tem um negócio pronto pra falar, não, parou o quê? Oi? Você parou? Então para aí, aleluias, é difícil deixar, três canais simultâneos, acho que a gente vai deixar só o Facebook, o YouTube, pode tirar o Instagram, nós não sabemos, se nós temos aqui o suficiente, de sinal de internet, pra segurar os três, amém, fala, tem o quê? Mário Flor, há vários anos, que nada muda a minha vida, só piora, é, o que acontece, eu disse que às vezes a gente é reprovado, reprovado, a gente fica patinando no mesmo nível, às vezes a igreja fica só na margem, como é que a gente consegue acabar com isso? Buscando a Deus com mais ênfase, dando mais, colocando Deus em primeiro lugar, onde é que tá escrito a resposta do Mário? Mateus 6, 25 e em diante, com a conclusão em Mateus 6, 33, né, que fala das dificuldades da vida e tal, só que diz lá, é, coloca Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas, outra coisa querido, é, as coisas estão difíceis na sua vida, você quer mudar de nível e não tá conseguindo, sacrifício faz você mudar de nível, e fazer um grande sacrifício diante de Deus, às vezes tá parado ali perto e não consegue passar, você faz o sacrifício e, tu, passa de nível e libera aquela fase, tá, mas isso é uma coisa profunda, já coloquei isso tudo sobre sacrifício aí, existe uma grande polêmica, né, os religiosos não creem, né, os satanistas usam, né, não são bobos, diz que os filhos das trevas, são mais espertos que os filhos da luz, né, mas a gente não entende, certas coisas, os satanistas já correm, e fazem, mas fazem pra satanás, nós fazemos pra Deus, e conquistamos coisas grandes, amém, tem mais pergunta aí? Qual o livro que fala sobre os níveis de unção? Queridos, tem vários livros que falam sobre o nível de unção, mas agora, eu não lembro, na verdade, pra você descobrir sobre os níveis de unção, tem alguns livros que eu não concordei com tudo, mas é o seguinte, é lindo você ver o Espírito Santo montando o quebra-cabeça do nível de unção, que ele vai te dando experiências, pra cada nível, e vai te mostrando, o que você está fazendo, pra onde você está indo, onde você vai chegar, amém? É muito lindo ver, né, o destravar de cada, de cada nível, mas por exemplo, na Universidade do Espírito, nós vamos falar, sobre os níveis de unção, de maneira profunda, não dá pra falar aqui só em uma hora, com vocês, não tem como, né, mas, lá nós vamos falar sobre os quatro níveis de, de unção, sobre os quatro níveis de alcance ministerial, sobre os quatro níveis de adoração, sobre os níveis de busca, níveis de entrega, níveis de sacrifício, capa completa e cobertura espiritual, tá, isso é um dos assuntos, da Universidade do Espírito, tá, são 17 assuntos, que englobam mais os sub-assuntos, então, é muita coisa que vai ser falada lá, tá, só que, uma coisa que eu quero enfatizar pra vocês, quatro níveis de adoração, faz você, trocar de nível, de unção, escutem bem isso aqui, grave aí, se quiser escrever, físico, emocional, financeiro, espiritual, já falei isso muitas vezes, temos diversas pregações, a respeito disso, qual que é o físico, aposta, eu lá, usar o meu corpo, pra ir buscar a Deus, se eu sair daqui, entrar no tabernáculo, que é daqui 5 metros, tem um tabernáculo aqui do meu lado, a gente entra pra orar aqui, e tem um altar a 10 metros, tá, posso ir lá orar ali, orar aqui, posso orar no meu quarto, posso orar no banheiro, mas, tem esses lugares aqui, isso, não tem muita adoração física, por quê? Eu dou 5 passos, ou 10, eu tô no meu local, de adoração, então, eu não tive adoração física, eu vou ter uma adoração, espiritual, vou gastar o tempo com Deus lá dentro, olha que Deus é justo, tá, isso em Mateus 6,33, diz, coloca em primeiro lugar, Deus é sua justiça, Deus é justiça, e ele coloca tudo numa balança, então, quer dizer, eu não tenho adoração física, Jesus falou, fecha a porta do teu quarto, vai buscar Deus, é válido? é, mas não adora Deus nos quatro níveis, tá, qual que é o segundo nível? Segundo nível, é emocional, então, quer dizer, eu saio da minha casa, eu vou pro monte, eu deixo a base, aqui, que tem algum perigo, né, eu largo minha esposa, aqui, ou minha esposa vai comigo, eu largo filhos pra trás, que estão, com outras pessoas cuidando, né, que são pessoas que eu amo, eu largo lá meu automóvel, no pé do monte, que alguém pode roubar, avariar, destruir, assaltar, né, roubar, então, quer dizer, existe o nível emocional, Deus tá sabendo, que você tá deixando coisas que você ama, pessoas que você ama, pra buscar um Deus que você ama, mas não vê, amém? Então, ele coloca aquilo na balança, e leva em consideração, a tua adoração, no nível emocional, qual que é a tua adoração, no nível financeiro? Quando eu ia em Maringá, algumas pessoas hoje, que tem o nosso, WhatsApp, receberam um videozinho, que eu fiz, tá até no nosso canal, mostrando como é que era a cabana de oração, tirou, minha esposa foi lá na cabana de oração, lá em Maringá, hoje, ela tá fechada mesmo, minha esposa foi do lado de fora, e tirou umas fotos lá, né, e eu mandei pro povo, quer dizer, quando a gente ia pra cabana, nós andávamos 25 quilômetros, pra chegar lá, por mês, a gente gastava, mil trezentos e cinquenta reais, de combustível, pra ir e voltar na cabana, ou muitas das vezes, ia, não voltava, mas quando voltava, nós calculamos, um único mês, deu mil trezentos e cinquenta reais, de combustível, se Deus é justo, será que ele vai dar o mesmo, pra quem gastou, mil trezentos e cinquenta de combustível, pra buscar ele, pra aquele que buscou, andando no quartinho, me perdoa, eu não creio que Deus é assim, nosso Deus é justo, em toda a Bíblia, então, diz que Deus dá água, pra quem tem sede, quanto mais sede você demonstrar, mais ele te dá, amém, você gastou-se pra fazer isso, você gasta pra inculto, você gasta, hoje, quantos minutos demoram, pra gente chegar no monte? Quarenta e cinco minutos, a gente demora pra chegar no monte, eu não sei quanto é, mas se nós fôssemos, todos os dias, vocês podem ter certeza, que é lá, os seus mil e quinhentos, ou mais, de combustível por mês, pra poder chegar lá, amém? Então, quer dizer, você desgasta isso, você desgasta o pneu do carro, você desgasta o carro, você desgasta óleo, tudo isso que você gasta, e às vezes você não liga, Deus liga e leva em consideração, amém? Então, quer dizer, Deus está pesando aquilo, né, e está te entregando algo maravilhoso em troca, né, diz na Bíblia, que as nossas penas têm recompensa, né, pra toda busca tem o seu galardão, né, Deus é justo, então, faça coisas que ninguém faz, e receba coisas que ninguém tem, quer subir de nível? Eu falei, físico, emocional, financeiro, agora eu vou falar do espiritual, espiritual, você não sobe um monte, e você vai ficar 15 minutos, e nem lá tem a geladeira, pra você ficar abrindo, pegando coisas, e nem tem filhos em volta, ou pessoas, pra ficar tirando tua atenção, você vai lá e sobe um monte, pra buscar exclusivamente, a face do Senhor, tem, algumas pessoas estão aqui, já escutaram parte do que eu já falei, mas queridos, é muito interessante, porque nesses níveis, você tem diversos tipos de adoração a Deus, Davi chegou no nível, no nível financeiro, e ofereceu, não sei quantas toneladas de ouro e prata, eu já fiz um estudo sobre isso, mas perdi a quantia, eu sei que ultrapassaram, a margem de 100 toneladas, você sabe quanto está o preço do quilo do ouro hoje? Ah, nós temos que trazer pra realidade, tem adoração, que incomoda a Deus, que nem aquele nardo puro daquela mulher, diz que o teu custo, quantos denários? 300 denários, é isso ou não? A Bíblia serve pra você pensar, diz que o denário, era o dia, de um trabalhador, quanto é o dia de um pedreiro hoje, ou de um empregado doméstico, que é um valor meio padrão, tá? 150 reais, 120 reais, faz aí o primeiro calculador, 120 reais, ou 150 reais, vezes 300, 45 mil, 45 mil reais, era o valor, daquele perfume atualizado, pra hoje, amém? Quer dizer, se valer 300 denários, aquele ungüento, aquele perfume precioso, e a mulher, trabalhou, 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 pra conseguir aquilo, pra poder se ungir, pra ter o dia do casamento, ela quebrou os pés de Jesus, foi lembrada até hoje, porque fez um sacrifício grande, diante de Deus, e Deus é justo, e foi lembrada até hoje, amém? Um sacrifício anormal, tá? Então tem gente que fala, ah, Deus não aceita sacrifício, vai nessa, tá? Deus prefere obediência, sacrifício, tá? Mas obediência é o máximo, qualquer pequeno comando, obedece, nós somos assim, nós priorizamos isso, nós três aqui, quem fica aqui na base, Deus falou, uma coisa a gente corre fazer, eu tava juntando dinheiro, pra pagar o aluguel, Deus falou, quero um tabernáculo, assim, 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 quero tapete, assim, tal, 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 fizemos um tabernáculo, só o dinheiro do aluguel, é, o aluguel, agora dia 30, agora, depois de amanhã, aleluia, Deus tá mandando dinheiro aí, você em casa, tá tocado pra ajudar a gente, pra pagar o aluguel da base, faz uma oferta aí, ajuda aí, em nome de Jesus, lembrando, o senhor falou uma coisa, de oferta, de sacrifício, e o irmão aqui, que é Jesus em verdade, né, aqui no YouTube, ele disse assim, eu posso, a Bíblia diz que salão, a moça tocou vários bois, depois, Deus apareceu pra ele em sono, e perguntou o que ele queria, e ele pediu, sabedoria, regaçou, eu tava procurando a passagem aqui, você falou aí, queridos, lê de novo, hein, voz alta, é a pergunta ou a passagem que eu leio? quer que você fale a passagem, a passagem é assim, mas o que acontece, Salomão sacrificou vários bois pra Deus, ó o mistério aqui gente, Deus recebe sacrifício sempre, ele falou, ofereceu vários bois pra Deus, Deus apareceu pra ele, quer ver outro tipo de sacrifício, Daniel foi lá e jejuou, veio um anjo, não conseguiu passar, voltou ao céu, veio um arcanjo, então olha onde tem, as maiores experiências, quando se envolve sacrifício, por que que a gente tá subindo um monte, mil quatrocentos e cinquenta metros de altura, a gente volta quebrado, a gente volta, a gente come e dorme, eu, ele, ele, mas quem tiver, tem que dormir, arrepenta o corpo, a subida, eu tô fazendo um vídeo, mostrando, filmando o tempo inteiro, pra você assistir tudo, vai ser lá umas quatro horas de louvor, que você vai subir com a gente, vai descer com a gente, vendo com a camerazinha, pequena, né, então quer dizer, Deus recebe isso, Davi ofertou, mais de cem toneladas de ouro, vamos ver quanto é o quilo do ouro, vou fazer uma cotação aqui, tem gente que não gosta, de ver, sabe, nos nossos dias, né, mas, ó, uma grama vale cento e cinquenta e um reais, vezes um quilo, mas aí Rogério, um quilo a gente sabe, vezes um, cento e cinquenta mil, pera, cento e cinquenta mil, um quilo de ouro, foram cem, vezes mil quilos, você tem que colocar cem, vezes mil, vezes cento e cinquenta mil, gente, por que que a gente tá falando isso? Ah, eu não quero ver, quanto dá, eu quero falar que eu fero de tudo, tá, eu vou mostrar pra você, que eu não sei nem falar, não, seis sim, são quinze trilhões, não, quinze trilhões, quinze, e três conjuntos de três erros, quinze trilhões, tá, deu o valor da oferta de Davi, era o que o, era o que roubaram do nosso país, muitas e muitas e muitas vezes, ele ofertou pra Deus, que depois lançou pelado, quer dizer, faça alguma coisa, que ninguém tá fazendo, pra Deus olhar pra você, quer que te estrava alguma coisa, no mundo espiritual, tem gente, eu te respondendo a pergunta, do irmão lá, que falou, ah, eu tô patinando, patinando, na minha vida, nada muda, na minha mudou, só que Deus me pediu, foram três carros, não brinco, primeiro carro, uma pessoa chamada Eliane, segundo carro, foi pra Jonathan, terceiro carro, para o apóstolo Antônio, ó, foi querido, ofertou, foi, várias outras coisas, dinheiro, tudo, isso faz você subir de nível, por quê? Por que que eu falei, que você consegue subir, de nível com sacrifício? Mas apóstolo, como é que eu faço? Explica direito, querido, só você consegue, essas coisas, falando, com o, dono, dessas coisas, com o Espírito Santo, fala com ele, como eu faço? Quero fazer uma oferta, na tua obra, pela minha vida financeira, pela minha vida emocional, pela minha vida espiritual, pelo meu físico, olha a minha saúde, Deus, tô arrebentado, eu ofertei pela minha saúde, não saía, 112 quilos, 110 quilos, 112 quilos, tô com 96, agora eu falei, pai, vou preparar uma outra oferta, mas, eu não conseguia sair, a vida inteira, fui mais pesado, tenho ossos mais pesados também, não era muito gordo, mas eu tenho uma, uma estrutura óssea pesada, não saía, não saía, vida inteira, eu falei, vou quebrar isso, pum, sacrifiquei, tanto que assim existem, ofertas de resgate, ofertas alçadas, né, sacrifício por tal coisa, olha, é pela minha empresa, é pelos meus negócios, olha, é pelo meu casamento, vida sentimental, nunca fui feliz, nunca deu certo, casei duas vezes, olha, só deu em ata, sacrifica, ora, Deus, fala, para a turma que está orando, vim interceder junto, o que acontece? Mateus 7,7, fala sobre atitudes, busque, busque, encontrarei, bata, bata, e a porta será aberta, então, quer dizer, existe uma atitude, da pessoa, para uma, resposta, de Deus, Davi fez o sacrifício, Deus apareceu, e fez tal coisa, Salomão, ofertou vários bois, Deus apareceu, ele perguntou, o que você quer, em vez de pedir dinheiro, ele pediu sabedoria, então, o que acontece, queridos, Deus, ele trabalha, de um jeito, é o mesmo ontem, hoje, eternamente, a religião faz, não, Deus não trabalha assim, Deus não quer nada disso, tem gente que prega contra o dízimo, tem gente que prega, dizendo que não existem mais profetas, apóstolos, querido, para a gente saber uma coisa, que não existe mais, Deus tem que falar na Bíblia, de hoje em diante, não existe mais, se não, tudo que está falando ali, está válido, amém, a nova aliança, cancelou algumas coisas, e confirmou outras, a gente tem que entender essas coisas, amém, quer falar aí, uma pergunta aqui, como desenvolver os dons espirituais, o único jeito, quer falar ou fala, vai falar, o único jeito de você, desenvolver dons espirituais, é usando-os, olha que legal, mas aposta, eu não sei o que eu tenho, ter preciso do mínimo de ousadia, tem um lugar na Bíblia, eu vou procurar aqui, que não está vendo a palavra, a palavra para mim, mas fala sobre, desenvolver os dons, vamos ver se está aqui, fala que pelo uso, amém, você consegue crescer, os dons espirituais, queridos, é muito forte isso, você consegue, fazer eles ficarem ativos, amarrar, Rogério, eu acho que acabou, uma bateria, peraí queridos, eu mesmo vou colocar, que eu já sei como é que está aqui, deixa eu falar aqui para eles, como desenvolver os dons, como é que se desenvolve o dom de cura, metendo a mão no enfermo, curto e grosso, é curto e grosso, quer desenvolver esse dom de cura, vá na frente de um hospital, ou, olhe pelo seu vizinho, coloque as mãos sobre ele, e ministra a cura, destrói, a enfermidade no nome de Jesus, amém, você vai estar desenvolvendo, o dom de cura, amém, queridos, vamos, 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 vamos falar aqui agora, sobre o dom de profecia, nós vamos fazer ela só sobre os dons, tá, mas para isso, ei, para de ser muquirana, vem fazer a, universidade do espírito, é, às vezes você, ah, eu só quero um pouco de conhecimento, ah, vai logo para o profundo, amém, outra coisa, a unção que você respeita, é a unção que você carrega, a unção que você honra, é a unção que você carrega, quer dar a sua unção também, se você fazer a universidade do espírito, você mantém a base, amém, é a única do Brasil, queridos, eu não conheço outra no mundo, amém, não conheço, se alguém conhecer, pode me falar, eu já vi, é, um lugar que faz um seminário de vez em quando, amém, agora, que explica o que está sendo explicado na universidade do espírito, não, tem de teologia, seminário de letra e tal, mas isso aí, eu não conheço, então, querido, a universidade do espírito, hoje você consegue fazer por 700 reais a vista, ou, 10 de 100, e se você não tiver condição, eu te dou, o curso todo, para não falar que a universidade do espírito, só vende, nós damos, mas o Espírito Santo revela para nós, se a pessoa não tem condições, amém, ah, posso, quero entrar em contato, posso, não consigo, conversa com a gente, querido, nós somos servos de Deus, nós somos servos de mamão, o mamão está longe daqui, amém, mas, a unção que você honra, é a unção que você recebe, lá na escola profética de Elias, existiam 51, alunos, somente Eliseu recebeu o espírito profético, ao dobro, ou, porção dobrada, por quê? Porque ele tinha atitudes de honra, para com Elias, Elias queria ir para Gilgal, Elias queria ir para outro lugar, ele não arredava do pé, Elias acordava, ele estava lá com o chinelo de Elias na mão, Elias ia procurar o além, para ver o que eu procuro, procurava lá, cozinhava para ele, ajudava, eram atitudes de honra, ele era moço de Elias, o que era moço de Elias? Ele era um ajudador, amém, ele não era um escravo, ele era um parceiro de Elias, e ele recebia por isso, você quer ser parceiro de distância, Deus é justo, Deus pode reproduzir a mesma unção para você, amém, mais perguntas aí? Pastor Breno, perguntou se ele investir, ofertar, fazer a universidade do Espírito, ou se ele passa de nível? Queridos, olha só, quem pode responder esse tipo de coisa, é o Espírito Santo, amém, agora, olha só o que acontece, vamos na Bíblia, por favor, o que que Deus fez com o sacrifício de um, e com o sacrifício de outro? Caim e Abel, já falamos na outra live a respeito disso, por que que Deus rejeitou o sacrifício de um, e aceitou o sacrifício de outro? Só quem sabe, o que é sacrifício para você é Deus, o que é sacrifício? Sacrifício é aquele que lhe custa entregar, se para você fazer a universidade do Espírito de Custa, com certeza pode ser o sacrifício que te passa de nível, amém? Eu do nível era pastor, no outro nível Deus me ungiu o apóstolo, chamou o apóstolo de longe, o apóstolo, quem me ungiu o pastor, foi o pastor Chid africano, ele é nativo mesmo da África, veio de lá, quem me ungiu o apóstolo, foi o apóstolo Robson Zamberland, de Florianópolis, que hoje está na Universidade Natal, está em Maringá, mas queridos, foi tudo a mão de Deus, foi um negócio muito doido, amém? Deus falou que eu subi de nível, veio até o nível eclesiástico, Deus quis marcar aquela época com isso, eu já passei pelo nível de profeta, sabe, e entendi, existe o profeta de ofício, e tem o profeta, que ele recebe o chamado no meio da caminhada dele, tem aquele que nasceu desde o ventre, né, como era, não, o apóstolo e o céu, o apóstolo e o céu é uma, mas, nossa, eu estou falando de tanta coisa, minha mente está viajando, lá atrás está, entendi, é para mim voltar lá onde está o sacrifício, por que que Deus, não recebeu o sacrifício de um filho, e recebeu do outro, entre Caim e Abel, porque um entregou algo de qualquer maneira para Deus, e Deus não recebe, tem pessoas que vão notar sempre com o resto, às vezes o teu resto é dois reais, às vezes o teu resto é dezão, às vezes o teu resto é cem, porque não é aquele que lhe custa, e Deus quer que você entregue, é aquele que lhe custa, amém, eu recebi um anel lindo, que de ouro, outro dia eu falei, nossa, que anel lindo, nunca, nunca tive a oportunidade de ter um anel de ouro, né, também, muitas das coisas que eu fui recebendo, valiosas, eu tive que me desfazer de todas, para subir de nele, quando chegou aquele anel, eu falei, nossa, esse anel aqui, eu vou ficar dele para sempre, pus no dedo, que felizão, pastor Flávio, que tinha me dado, né, já gastou uns quatro mil no anel de ouro, e ele ficou sem o anel, você estava aqui já, não? Tá, e é bonito o anel, não é? Você não gerou aquele anel, não, né? Não, aleluia, porque eu ganhei um relógio, em Belo Horizonte, ora o cara está tirando o relógio, o braço passando para mim, gerou Deus, por que que eu não ganho daquele? Ele falou, por que que eu não ganho daquele? Eu fui no banheiro, queridos, sabe, para pôr o relógio no braço, estava pregando, meu cérebro pegou um pedaço, fui no banheiro, a hora que eu fui pôr no braço, o Senhor falou, amanheceu, é dele, pronto, cheguei para ele, falei, tome, ele falou, tá gerando dentro, eu falei, pronto, amém, já com a zão, amém, queridos? mas Deus me deu outros, por causa que eu dei para ele também, mas daí está, tocou o anel no dedo, e acabei de receber dele, um pastor, Flávio, e tremia no chão, ficou quantos minutos, aquele jeito do ele? 35 minutos, 35 minutos, vibrando no chão, recebendo a capa completa, se eu recebi umas 35 pessoas, foi tudo para cima dele, e ele tremi, mas tremiu muito tempo, levantou e saiu tocando nós, nós tudo caímos no manto, o que aconteceu? Na hora, o Espírito Santo falou, olha a tua esposa ali do lado, amém, você nunca deu uma joia dessa para ela, aí eu dei para ela, ela falou, puxa, está pedindo o anel para Deus, com essa pedra aí, vai para Deus, não ficou na mão dela, passou, deu para o outro pastor, ele também, queridos, todo mundo subiu de nível, para muito mais a unção de Deus, o poder, a intimidade, tem gente falando, não ouço Deus, não entendo Deus, como ouvir a voz do Espírito Santo, é a voz do Espírito Santo, não é audível ao ouvido, já tive uma vez a experiência, na penitenciária de Hillsborough County, Department of Corrections, em Malusboro, cidade de Malusboro, lá em New Hampshire, não, foi em Massachusetts, Deus falou uma vez comigo, eu digo uma, uma ou uma só, nunca mais, em 2006, eu até falei, ué pai, né, não porque ele quer desenvolver, né, a voz do Espírito, que é um testemunho interior, que acontece daqui, para cá, e já sai aqui, se você quiser, amém, ah apóstolo, eu também não entendo muito bem, esse negócio de profecia, sabe, como é que você vai entregar as profecias, se você não entregar as profetadas primeiro, ouvir a voz da tua alma, e dizer, eis que diz o Senhor, e entregar, tem gente que diz que Deus está com machado na tua mão, vai cortar a tua cabeça fora, se você fizer isso, ué, como é que você vai conseguir, começar, tipo, quando você começava a falar, quando você começou a falar, você já falava tudo bem de uma vez, não, você ia dando uns tropeços, você tem que fazer igual, igual mineiro, vem pelas beiradas, amém, amamos mineiros, você tem que fazer igual o gato, que vem com feijão quente, vem, vem pelas beiradas, devagarzinho, ó o homem do feijão, comer picanha e falo, quer feijão, então o que acontece, querido, você vai ter que entregar algumas vezes, da carne, fazendo uns testes com Deus, entendendo, ei, Deus deixou um negócio muito claro para mim, ó, eu vou fazer isso que Deus falou comigo, e vai fazer, vai testar, Deus é contigo, querido, se você não ir testando, você nunca vai acertar, você nunca vai descobrir intimidade com Deus, você tem que estar mergulhando nisso, sabe, é um testemunho interior, Deus dá um alerta para você, ei, tem um negócio que eu brinco, tá, se você é religioso, você vai olhar o que eu vou falar, mas tem uma cena do filme do Homem-Aranha, do primeiro, escute bem, é muito parecido com, os toques do Espírito Santo, tá, eu estou pregando Marvel, mas é para você ter algum parâmetro, Jesus fazia isso com parábolas, com oliveira, com sementes, com coisas, eu tenho que fazer um para você, entendeu, tem uma cena que o Homem-Aranha, ele tem um sentido, foi de um, de um mergulho, ele vê uma mosca andando devagar, a mão do cara passando, vira o rosto aí, do outro lado, como se estivesse desviando, dançou, lembra dessa cena? Aí ele volta e olha o braço voltando, volta agora o olhar, lembra dessa cena do Homem-Aranha? Quer dizer, parece um estímulo, que tipo, hum, uma parabólica ligada, um sexto sentido em ação, o Espírito Santo, entrando no meio da tribulação do teu dia, e falando, ei, atenção, não vai por aí não, aí você fala, ué, não vou por aqui, eu conto para todo mundo isso, estou voltando do Rio Grande do Sul, com a van, com 16 pessoas dentro, todo mundo com os GPS ligados, aposta para a direita, para a esquerda, é 420 quilômetros a mais, ver a esquerda, todo mundo que me bateu com a van, ficou tudo louco, era tudo pastor, e eu aposto no meio, e falei, nós vamos virar a esquerda, não porque Deus mandou, está louco, nós queríamos chegar, está um monte de tempo dentro da van, todo mundo apertado, dentro da van, como é que você vai fazer isso? Virei a esquerda, a van quebrou na frente, de uma oficina mecânica, na frente, para, tem 16 pessoas para mostrar, para falar se eu estou mentindo ou não, que estava lá com a gente, que anda com a gente até hoje, a van estava no embalo, cheio de gente, eu entrei na oficina, estava na quebrada, e subi a rampa, nós tivemos que descer, para acabar de empurrar, um metro ou dois, para acabar de subir, o top da rampa, e ela estava dentro da oficina, queridos, a qual teve que descer, o motor da van, para arrancar a embreagem, para comprar um platô e um disco, para colocar ali, demorou 6 horas, para fazer o serviço, para que a gente pudesse, entrar na van e continuar a viagem, se eu não tivesse obedecido o Espírito Santo, nós teríamos caído, no meio de uma reserva indígena, pela distância que ela quebrou, amém, de uma reserva indígena, como é que nós iríamos conseguir, consertar a van, então quer dizer, por ter intimidade, é que o teórico nessa hora se vasca, por ter intimidade, nós somos salvos, tem gente que por intimidade, salvou a família da morte, amém, queridos, então nós temos que ser, extremamente, obedientes, a essa voz do Espírito Santo, ok, mais perguntas? José Francisco, falar em línguas, desenvolve os dons? Com certeza, o falar em línguas, vai trazer o pano de Deus, diretamente, do, dessa região, onde está habitando o Espírito, para a tua boca, usando a autoridade, que o próprio Jesus te deu, para que aquilo fique profetizado, sobre a sua vida, mesmo que a tua alma, não capte, não entenda, o teu intelecto, não vai entender, o que está sendo falado, porém, o plano de Deus, está saindo nos teus lábios, e profetizando sobre a sua própria vida, vamos supor, supor que na minha língua estranha, que o torará, lavará, leia, solé, andará, nexê, e nesse falar, vamos supor, que no mundo espiritual, tenha dito, senhor, quebra aquele feitiço, que fizeram, contra a vida, da minha esposa, pai, abre, a porta, daquela igreja, tal, porque eu necessito, fazer tal aliança, quer dizer, você não vai saber, o que Deus realmente, precisa, gerar, no teu, na tua casa, na tua história, amém, pode ser que ele esteja desenvolvendo um dom, então, o que acontece, já mostrei para vocês, quem é de outra live, eu tenho uma pequena tatuagem, no braço, está escrito, pray, em tongues, que em inglês, significa, hora em línguas, muitos, meteram a boca, pá, 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 mas eu não, eu não ando, pelo que os outros falam, não é soberba, eu peço para o meu pai, se meu pai deixar é sim, se meu pai deixar é não, talvez você possa assistir televisão, para mim é não, para você é sim, para você ele não cobra, mas de mim ele cobra, amém, então, eu entendo o relacionamento com Deus, onde, para um filho ele diz não, para o outro ele diz sim, Deus sabe que é bom para um, bom para o outro, se alguma coisa, algum louvor, nisso pensar, eu pensei na hora de fazer, eu andava com fitas amarradas, em volta do braço, e aquelas fitas pediam, apodreciam, suava, falei, pai, eu quero tomar aqui em mim, e eu pedi para ele, cheguei na frente da loja de tatuagem, olhei, tinha umas cabelos, os negócios, falei, vou fazer aqui nada, está estranho isso aqui, Deus, esse cara deve ser encapetado, né, e aí eu falei, mas o senhor me deu um sinal, que eu podia vir, e eu pedi um segundo, o senhor deu também, e fui tirar minha bicicleta, que eu tinha amarrado ela no poste, com um cabo de aço, fui tentar tirar, não saía, e a bicicleta, não saía do cabo de aço, tinha três números, aquele cadeado, o cadeado numérico, e eu tinha, colocado os números, e fiz várias vezes, 20 minutos, aí eu falei, o senhor quer falar, Espírito Santo, olha para a tua esquerda, a hora que eu olhei para a esquerda, tinha uma loja, outra loja de tatuagem, eu cheguei numa, para fazer a tatuagem, o cara queria 200 reais, não tinha horário, tinha que marcar, um dia, aí eu cheguei no outro, na outra loja, entrei, era um rapaz, bola de neve, preguei para ele, já estava se convertendo, preguei para ele, falou que estava procurando outro serviço, né, orei com ele, o rapaz foi batizado com o Espírito Santo, então, quer dizer, para muitos, tem muita gente que é religiosa, fala, Deus não faz assim, Deus não faz assado, gente, eu ungi o apóstolo Ricardo Costa, foi na praia de Bermuda, vocês devem conhecer o apóstolo Ricardo Costa, um doce de pessoa, servo do Senhor, eu amo ele, foi na praia, Deus falou, ungi ele agora, eu falei, mas não tem óleo, ele falou, no porta-luva, do pastor Inácio Tem, foi lá no porta-luva do carro dele, que estava lá, o rapaz, Deus está mandando um antigo de apóstolo, e ele mandou, me pegou o áudio, será uma e meia da tarde, e pegou o áudio, da esposa dele, e falou assim, tive um sonho na madrugada, que descia, uma coberta quente, sobre nós, e era, um algo diferente, descia, existiu um sonho, e o que era esse um sonho? Era um sonho apostólico, que ele e a esposa iriam receber, que eles são uma só carne, e foi liberado naquele dia, amém, querido, Deus confirmando coisas, que para muitos, não pode, não faz, isso não deixa, tal, a igreja aprende, né, e Cristo, liberta, por exemplo, já vou trocar de assunto, voltar para aí, a igreja, não dá a ceia do Senhor, para as crianças, que são puras, e dão para os adultos, que são, quem mais peca dentro da igreja, dá para entender? Jesus falou, deixe vir meus pequeninos, são puros de coração deles, ao reino dos céus, e já o adulto, cheio de iniquidade, pornografia, roubo, mentira, um monte de coisa, eles podem, o que que diz na Bíblia, a respeito de, de tomar, a ceia do Senhor, amém, ou de ser batizado, ah, eu não batizo quem fuma, mas mentiroso, eu batizo, eu não batizo quem bebe, né, mas o adulto, eu batizo, eu não batizo, quem usa drogas, queridos, batismo é uma condição, se a pessoa cresce, tem que batizar, diz lá em Atos, quando o Eunuco, queria ser batizado, amém, mas não vou ficar entrando, é que tem muita vaca, sagrada religião, que acaba com o teu desenvolvimento espiritual, amém, vamos lá, pode perguntar aí, o Gilberto, está dando um testemunho, que ele está fazendo a universidade, na terceira aula, já operou curas, ó, o Gilberto está dizendo, que fez a universidade do espírito, e está por associação, que é caminhando junto, na terceira aula, ele já está operando curas, você sabe o que é isso? não precisa se fazer impartição, está em aliança com a universidade, com a base, com o propósito, Deus já libera, não somos nós, que somos os donos da bênção, é ele, amém, outra coisa, a missionária, Margarida, que é aqui de Curitiba, tá, que está fazendo uma obra linda aqui, ela começou a assistir a universidade do espírito, nos primeiros cinco minutos, manifestou o demônio na filha, verdade ou não? foi ou não foi? aí ela parou a universidade, ligou para nós, perguntar o que que fazia, eu disse, foi expulsa o demônio, e depois volta a fazer a universidade, tá bem? o Alex está perguntando uma coisa, após relacionamento com o Espírito Santo, intimidade no quartinho, é intimidade no quartinho de oração? sim querido, intimidade no quartinho de oração, no monte, quanto mais você buscar, mais você vai ter, agora um parênteses, que eu quero falar para você, intimidade você não conquista, quando você orar, mas quando você calar, ferrei com a live, bagunçou toda a live, pode me xingar, não é quando você está falando, é quando você está ouvindo, por que que os crentes estão acostumados, em xingar e, Deus querido e poderoso, o Pai amado e santo, e repreende as coisas, acabou o que limparam o dele, e acabou o que a mente dele alcançou, ele, para e sai fora, agora que chegou a hora boa, ficar escutando o fundinho, olhando para as áreas, quietinho, querido Deus, vem e dá a direção, deixa eu mostrar um negócio para você, isso aqui é o que Deus me deu de direção, das últimas duas vezes, que eu desci o monte, consegue ver, aí eu vim pôr em ação, o que Deus falou, o que eu falei não importa muito, mas o que Ele falou importa, lógico que a nossa imporação, o intelecto tem o seu peso, a sua validade, amém, só que querido, você pode falar uma hora, se Deus disser uma palavra, Ele muda a tua vida, estou falando errado, uma palavra, um culto pode ser maravilhoso, mas uma palavra de Deus para a tua vida, muda a tua história, ou é mentira, se Deus olhar para o anjo, olha o olhar de Deus para o anjo, Deus só olhou para o anjo, o anjo já está ligado, o que é, ele vai, é corrupto isso mesmo, entrega lá as cinco bênçãos, que Ele está pedindo, pronto, resolvi o teu problema, então você tem mil maneiras, de orar a Deus, mas Deus só tem uma de falar contigo, é, quer dizer, existe mil maneiras de Deus falar com você, mas só tem uma de você para falar com Ele, vai orar, mas depois vai ouvir, já viu, imagina fazer uma ligação com você, fala, 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 quando eu termino, eu falo tchau, você vai falar, pô, eu queria falar também, o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos falando um pouco, e respondendo as perguntas, então isso é um relacionamento, é um diálogo, vamos ver mais umas, João e São Pedro, após o sacrifício de uma pessoa, é aceito a Deus, mesmo ela não sendo dizimista, querido, uma coisa, crente não sai do primeiro nível de unção, sem ser dizimista, eu sou, porque você não é, não no caso de João e São, mas quem está assistindo, se a pessoa não tem fé para dizimar, não tem fé para nada, amém, então nem assiste a salada, vai assistir novela, já vai aproveitar o mundão, porque, isso é mandamento bíblico, amém, e você não quer obedecer, vai fora, primeira coisa para essa unção, obediência ao máximo, ao absoluto, ao extremo, se Deus, vamos falar para você, dá três, dá sete mergulhos no Rio Jordão, que você vai ser curado, se você der seis ou oito, não vai acontecer nada, se você obedecer a receita de Deus, bingo, amém, por que que eu escrevo as coisas que Deus me falou no monte, porque se eu pôr em ação, o sucesso é certo, furar para o Espírito Santo, Espírito Santo, por favor, me dá estratégia, me dá estratégia, dá estratégia para o pastor comigo também, das coisas da universidade, tudo e tal, e tal, e tal, o que que o senhor fez? Deu estratégia, uma, duas, dez, anota filha, anota, anota, porque quem está falando contigo é o rei da glória, vai ficar ouvindo o povo, o Google, os amigos, ou vai ouvir o rei da glória? Vai ouvir o rei da glória, amém, qual que era a pergunta dele? Ah, se não for dizimista, vai ser dizimista, entendeu, e aí você faz o sacrifício, ou já faz um pacto com Deus, fala, pai, eu vou dizimar, amém, e já estou fazendo o sacrifício, e vai, porque se você não testar, as chaves bíblicas, para, que você possa prosperar, não vai ter como você, se você estiver roubando a Deus, vai pedir noção dele, para quê? Se o próprio Deus, fala, estão me roubando, estão chamando de ser de ladrão, vai querer ser filho, soldado de conta, né, eu quero, pai, ser capitão de cem, capitão de mil, Deus vai olhar para você, e vai, que não está cuidando nem de você mesmo, quanto mais da sua casa, quanto mais da igreja, vai caçar coquinha, não, não, não queiram que eu passe a mão na cabeça de vocês, porque, Deus não passou a mão na minha, Deus passou a mão na minha cabeça, no primeiro nível, agora, querido, chicote estrada, faz tudo com amor sim, mas, se eu pisar na bola, não passar o que ele manda, chicote estrada no mesmo dia, ele já dá o safanão na hora, eu falei, ei, já, te entreguei muito, vou te cobrar muito também, também, eu creio nisso, eu creio nisso, Josiane Aisman, ou Aisman, do Grande do Sul, às vezes, coloco fundo, e muitas das vezes, me deixo levar pelo próprio fundo, e consigo, às vezes, não consigo nem falar, isso gera intimidade, então? Lógico, lógico, teve uma vez, eu falei, Deus, eu não sei o que orar, e aí, eu senti o Espírito Santo, comecei a chorar, Deus falou, comigo, falou, filho, antes que as palavras, cheguem dos nossos lados, eu já sei o que está aí, tu está depressivo, está passando uma prova, eu estou contigo, quer dizer, o maior consolo, foi o maior manto, olha, entrou o IEQ, e queridos, Deus pediu para eu preparar um trabalho especial, para a IEQ, e para a Assembleia de Deus, através da Amy McPherson, e para a Assembleia de Deus, através da Nealberg, e Gunnar Wingring, através do Diário do Pioneiro, de Ivan Wingring, amém? vamos lá? vamos lá, aposto nos melhores dons, estava nessa língua, muito legal isso, por que que diz na Bíblia, buscar é com diligência, os melhores dons, que que de acho que é? diligência, diligência quer dizer, ênfase, foco, atenção, esmero, então quer dizer, querido, você tem que buscar, com propriedade de melhores dons, por que? se o teu chamado, amém? é, específico para curar, você vai buscar dons de cura, amém? palavra de conhecimento, para saber, quando você tem uma dor, qual pessoa está com a dor, para você ir curar e tal, tem muitas, Deus vai fazer você buscar, os dons, que são melhores, para o teu chamado profético, para aquilo, para qual você foi criado, você já viu, tem pessoas que tem aptidão, pela palavra, são mestres na palavra, ela pega a palavra, ela já destruncha aquilo, come aquilo, tem pessoas que tem mais dificuldade, mas tem pessoas que pegar um violão, ela flui, que é uma bênção, ela começa a tocar ali, quase possuída por Deus, não sabe, é um tangedor de primeira, ou pega uma bateria, entendeu? Tem pessoas que já tem aptidão, para fazer socorros, que é um dor espiritual, né? Ela faz, aquela função social, de assistência social, ela faz cesta básica, para as pessoas, então, quer dizer, Deus vai fazer você buscar, aquilo que é para o teu chamado, desenvolver, por exemplo, se você não gosta de evangelizar, você não tem o chamado de evangelista, Deus não vai colocar você na rua, para ganhar almas, não vai fazer o que você não gosta de fazer, porque não vai funcionar, você vai fazer da maneira errada, por exemplo, eu não gosto de pregar a palavra, eu gosto de ensinar, então, querido, você quer ver o povo levantado da cadeira, da glória de Deus, aleluia, ou a chave de carro, não sei o que, esse não sou eu, e não você, eu já tentei ser, tentei imitar o Marco Feliciano, tentei imitar o Silas Malafaia, entendeu, e eu não dei certo com esses caras, por mais que tenha gente que meta a boca, diz, ah, um é maçom, o outro não sei o que, se são os maçons, são os piores do mundo, porque ganharam almas, muitas almas para o Senhor, eram muitas almas, eu acompanhei, se eu te falo alguma coisa, eu não acredito não, eu acredito que ainda se tem ganhado almas para o Senhor, se fizeram trabalho com a maçonaria, fizeram muito mal, vamos lá, Ixi, tem uma grande dúvida aqui, quando perguntei ao Senhor sobre os melhores dons, a irmã Vanessa, ela fala que, o que é melhor, simpatizado, um dom do amor, ou um som do amor? Queridos, não tem como uma coisa andar longe da outra, amém? Para mim primeiro, não existe um som do amor, não existe, não existe várias unções, um som, existe uma unção, para vários propósitos, que entra isso, para vários propósitos, a unção, é o sobrenatural, descendo, vamos colocar a unção aqui, como combustível, amém? é a palavra melhor, para as ferramentas, que são os dons, para os condutores, os automóveis, aqui na Universidade do Espírito, a gente explica muito, quando você vai fazer o livre acesso, não existe como você escolher a unção, que você vai sugar, tem? Não. Você não suga uma? Então, você suga a unção do nosso Senhor Jesus, ou a unção do Espírito Santo, ou a unção de Deus, que é tudo a mesma coisa, mas desceu em você, unção, amém? Agora, quando diz, ó, a unção de conquista, quer dizer, você está usando a unção, para conquistar, faz bem, você vai conquistar, porque a unção desceu, então a unção desceu com propósito, amém? Então, não existe a unção do amor, existe o dom do amor, que é usado com a unção, pense numa unção descendo, e descendo, eu não tenho tantos dedos, para mostrar aqui, mas descendo em vários dons, funcionando de diversas formas, amém? Então, a unção desce, não tem como sugar outro tipo de unção, a não ser uma única no livre acesso, se qualquer pessoa vier contar para mim, eu discordo completamente, porque, de todos os quais, 1400 pastores, que tem todos, sugam uma unção, e operam cura, não operam? Sim. Operam liberação, libertação, não operam? Operam, entregam a profecia, tem palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos, dom daquela fé, aguçada, o dom da fé, não é aquela fé que você tem sempre, não, o dom da fé, é aquela fé de, que desceu sobre, da vida, dando aquela convicção, para ele, ele falou, vai, vai que você vai arrancar a cabeça do gigante, você vai matar ele, quem é esse circunciso, aí vou arrancar a cabeça dele e tal, fé é uma convicção violenta, que vem sobre você, o dom da fé, entendeu? Então, nós podemos misturar, unção do amor, unção de conquista, unção de cura, não existe unção de cura, existem dons de cura, e não é um, são vários, são dons de cura, amém? Todos os outros dons, estão no singular, e dons de cura, estão no plural, amém? Me respondi, ou viajei, não respondi? Vocês me avisem, se eu viajar, porque, nós queridos, por exemplo, está conectado com o céu, agora estou aqui com o Espírito Santo, o Espírito Santo traz um negócio, traz outro e tal, quando a gente está ministrando, tem vezes que eu peço para desligar o som, por quê? Você está com a tua mente, trabalhando, na nave da igreja, em algum lugar, e você está pensando, na palavra, no que fazer, o Espírito Santo falando junto, então, quer dizer, você tem que prestar atenção, no que o Espírito Santo está falando junto, e calando a alma, senão a alma bagunça tudo, por isso que a gente jejua, para poder, ficar mais sensível ao Espírito, quem fica, quem fica ligado com o Espírito Santo, direto, não sente, a falta do jejum, o jejum, é mais para quem fica, desconectado, e precisa conectar de novo, lembro, lembro que disseram, olha eu viajando, lembro que disseram, para os discípulos, de Jesus, chegaram para os discípulos de Jesus, eu disse, na outra live, e disseram, por que que os, os discípulos de João Batista, jejumam, e os teus não, qual que foi a resposta de Jesus, enquanto o noivo está com eles, eles não jejumam, mas quando o noivo for tirado, jejuarão, quer dizer, para se conectar com Deus de novo, Deus estava com eles ali, me perdoem, Deus não, Jesus, porque na época, Jesus já tinha se decidido de ser Deus, mas quer dizer, quando está com a presença dele ali, em carne e osso, obedecendo ao Espírito Santo, eles não precisavam jejuar, mas quando ele fosse tirado, eles precisavam jejuar, para tê-lo de novo, amém? Ó o Pablo, IEQ, pode marcar a minha ida para aí, então trabalho com a, com a, IEQ tremendo, que veio do céu, recebi no monte, não fiz nenhuma ainda, liberei as imagens hoje, amém queridos? Tá? Baseado em muita coisa, forte, olha lá, administração da, da distância até longe, não entendi, pastor Alex, escreve de novo essa pergunta aí, fala aí mais uma, o José Daniel, apóstolo, eu sou da cidade de distância, Sergipe, e eu queria receber, os dons espirituais, e ser batizado, com o Espírito Santo, eu oro, assisto o limite, mas até agora, nada aconteceu, dou também, cesta básica, e o que eu faço, para receber? Tá, o que ele falou, é muito importante, queridos, como que nós vamos conseguir, alcançar esses dons, ou batizos com o Espírito Santo? Principalmente, encontrando quem é batizado, e sabe ministrar, colocando a mão sobre você, e você é batizado, a live passada, nós falamos só sobre o batismo do Espírito Santo, então não vou mergulhar muito aqui, senão nós vamos viajar, longe, ó, o pastor Gabriel chegou, glória a Deus, tá, mas eu quero ver o que o Paulo Mendes está falando ali, mas primeiro, preciso responder a pergunta do irmão, irmão, vem para a base no treinamento, de janeiro, de fevereiro, ou de agora, de dezembro, vem em algum mês, para a base no treinamento, que a gente faz isso sobre você, a gente põe as mãos, você já sai orando em línguas, já sai cheio dos dons, porque a gente faz a transferência, tá, mas eu recebi muitos dons, queridos, sozinho, eu fiz uma campanha, primeira campanha grande que eu fiz na mata, foram 150 dias, a segunda foram 360, a terceira foram 360, nesse meio nós recebemos um monte de dons, depois que eu fui descobrir que tinha transferência de dons, então quer dizer, Deus me usou nos nove dons, e depois eu descobri que tinha transferência, então quer dizer, eu herdei isso de outro homem, depois eu pedi em partição, sim, com um monte de gente, mas teve várias pessoas que Deus não deixou pegar em partição, tá bem, então para você buscar os dons, busca com ênfase, dia após dia, pai eu quero, pai eu quero, me dá tal dom, me dá esse outro, me dá esse dom aqui, me dá aquele dom lá, amém, a pergunta do Pablo, do Pablo hoje, pastor, sonhei com pessoas sendo curadas, de paralisia, um monte de cadeirantes sendo levantado através do meu ministério, isso é um sonho profético? Com certeza, Deus está mostrando, vai quebrar, Deus está mostrando que vai acontecer a respeito do tempo futuro, sonho profético, sonhos que se realizarão, amém Pablo? Então, tua pergunta, que se você viu várias pessoas sendo levantadas, é o ministério que Deus tem para você, agora, é importante você ir se capacitar para isso, né, eu tive sonhos de Deus ir fazer coisas comigo, levantando mortos e tal, mas até agora não levantei nenhum, mas busquei, busquei, busquei para que isso fosse acontecer, tem gente que quer que Deus faça tudo para ele no ministério, quer buscar as coisas de cura, vai ler livros de cura, seminário de cura, tal, 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 tem gente que já correu um monte nisso aí, então nós temos que correr, não podemos deixar Deus fazer o ministério, quem faz ministério é o homem, Deus só entrega os dons, capacita, abre uma porta ou outra, mas é o homem que faz o ministério, contrário do que muitos pensam, quer ver como é que eu tenho razão? Fica na tua casa, encostado no sofá, e fala, Deus me deu um grande ministério, nunca vai acontecer nada, o outro, quer curar os enfermos, vai onde eles estão, chama os enfermos para frente, senão, nunca se vai curar enfermos, amém? O outro, Anaisara Porto Garcet, ah não, Anaisara não, Anaisara é pastora do ministério, brincadeira, o que ela quer? Apóstolo, além de nós calados para ouvir a voz do Espírito Santo, tem alguma outra chata? O Espírito Santo é uma pessoa, né? Então, se você não perguntar nada para ele, Jeremias 33,3 diz, clama a mim e responderei, se você não perguntar nada, ele não vai responder nada, se você não crê que ela é uma pessoa, e o chama, ô Espírito Santo, senta aqui, ô, e tal, e tal, e tal, fala para o Arthur que vai mudar para ele aqui, não tem como você ter resposta se você não chama, imagina, eu quero intimidade com o Hobbes, mas não falo com ele, você tem que chamar o Espírito Santo como se fosse um espírito ali do seu lado, ô Espírito Santo, me ajuda aí, teve um dia que eu estava na rua com uma batalha espiritual, confusão mental, chama, você pensa em várias das coisas da branco, branco, branco ser gerado por demônios, eu falei, Espírito Santo, me ajuda, minha esposa me ligou no mesmo instante, falou, fala Rô, o que aconteceu? eu falei, bom, tinha chamado o Espírito Santo, não você, mas, ela falou, ele me avisou aqui que você está em Apuros, o que que é? eu falei, eu não estou conseguindo pensar, onde eu compro o grampo que coloca no tripé o celular? ela falou, vai lá no Condor agora, que lá tem uma lojinha de celular que tem esse negócio, eu falei, nossa, eu pedi ajuda para ele agora, eu estou rodando há mais de 40 minutos com confusão mental, eu não consigo vencer, então, quer dizer, enquanto eu não chamei ele, eu continuei com a confusão mental, quando eu lembrei que eu tenho um amigo que é Deus, está do meu lado, o Espírito Santo me ajuda ele, agora, amém? então, qual que é a diferença de quem é íntimo e quem não é? quem é doido, e chama ele para conversar, entendeu não é Sara? Tranquilo? abraço Sara, abraço Sara, abraço Pinho, abraço todo mundo que está aí, viu? são de Tororó, Cláudio, Carine e companhia, amém? qual mais? Gilberto Tiderque, Gilberto Tiderque, de Nova Santa Rosa, é isso Tiderque, esqueci o nome, acho que é Nova Santa Rosa, o óleo da unção, precisa ser usado em qual situação? cura, queridos, me perdoem, eu parei de usar o óleo da unção, faz muito tempo, não critica não, não critica não, mas de vez em quando, nós lembra, mas sempre você opera com óleo, você opera com óleo, nós operamos todas as curas sem óleo, amém? eu creio que tem um manto com óleo, porque é bíblico, amém? mas nós operamos tudo com óleo, porque existem vários caminhos para operar a cura, eu disse que existem cinco caminhos para operar a cura, amém? então quer dizer, um óleo eu acho que é seis, olha aí, pronto, bagunçou até o que eu sabia, amém? esquecemos óleo, queridos, óleo a gente usa para um fim específico, muito importante, na tua casa, para ungir a tua casa, contra demônios, você primeiro olha o Espírito Santo, pede para te mostrar, se tem algum objeto, que dá legalidade para Satanás estar ali, que tem objetos, quando são consagrados, ah, tem uma figurinha do Homem-Aranha, uma coberta de bomba esponja, um negócio consagrado para ir a manjar, bomba gira, zé pilito, preto velho, qualquer coisa, Espírito Santo te mostrou, joga fora, não dá para alguém, joga fora primeiro, aí depois vem um giro de sua casa, em todas as janelas e portas, e vem orando, vem orando, querido Espírito Santo, ó, eu estou ungindo aqui a tua casa, eu estou selando a tua casa, chega na última porta, faz uma oração, Deus, com a autoridade que me foi dada, em nome de Jesus, eu expus todos os demônios que estão aqui dentro, aqui dentro, eu quero teus anjos poderosos, teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém, unge a porta, te fechar a casa, tua casa está ungida, ah, mas entrou alguém, viu pornografia no banheiro, na tua casa, abriu-se, uma brecha, de novo, ah, eu não vou entrar na equipe, eu vou muito longe, tá, mas, você tem que ungir a casa de novo, o Espírito Santo tem que te dar, esse discernimento do Espírito, que demônio você vai ter na sua casa, nós, quando entramos aqui na base, demônio não dá, não dá, anda, anda agora, não anda, nós tivemos que rapaz cabeça, como alto profético, de tudo, e rapaz cabeça duas vezes, aí bloqueou, tinha pastor, pastor pilantra, que entrava aqui em Espírito, que ensina essas viagens astral, essas procuradoras, ele entrava aqui, e feitava a gente aqui, eu fiz um gesto para ele aqui, falou assim, nunca mais volta aqui, tentou colocar portas de bronze, na frente do ministério, né, aí, geramos, palhaçada, quando Deus quer te levar ao lugar em Espírito, Ele leva, Ele é Deus, amém? Uma pergunta aqui, do Alex Santo, lá de Cachoeira do Sul, como funciona a vossa administração, a distância da unção, o Senhor está aí, e eu aqui em casa, como recebemos, por uma condição, pela sede, a unção através da distância? A unção através da distância, quer dizer, era liberada através do Espírito Santo, o Espírito Santo mora aqui, o Espírito Santo mora lá, tipo que nós fizemos esses dias, a Ana, Ana Lúcia de Genebra, Ana Lúcia de Genebra, Suíça, ligou para nós, nós estávamos aqui, e ela estava com a cirurgia marcada com o joelho, e com o outro já todo detonado, sabe? Já não está conseguindo mais andar, e ela faz algum serviço, que depende de andar, de caminhar, e o que nós fizemos? Nós geramos uma unção aqui, restauradora lá nela, e começamos a orar forte, 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 e quando liberamos a unção, os dois joelhos foram curados, ela começou a pular do outro lado, a filha estava do lado e falou, mãe, é sério o negócio, ela está pulando, amém? Mas ela continuou a pular, e falou, após, estou curado dos dois joelhos, mantém contato comigo, semanal, manda mensagem, me encosta todo dia, e não vai mais operar, então quer dizer, nós já operamos curas em distâncias, no Japão, já operou uma, estou falando de um lugar bem distante, né? Então, tem curas que acontecem no coletivo, quando a gente ora aqui, já foi em rádios, lá em Cataguas, na Zona Procura, mas também em profecia, tem um rapaz, filho de um pastor da Wesleyana, vai se matar agora, não lembro disso? E mesmo assim, no outro dia, ficamos sabendo que ele se matou, ele estava ouvindo o rádio, ele não recebeu a profecia, se enforcou, filho de um pastor da Wesleyana, então o que acontece? Essas coisas acontecem à distância, por causa da ligação do Espírito Santo, que era em presente, que ele tem tanta coisa, nós estamos falando, na Universidade do Espírito, faz um esforço, entra para esse manto, você vai virar mestre, para ajudar as pessoas, você vai ser uma viva lista, você vai trazer esses mistérios, para a vida das pessoas, vai ensinar, com o ensino de 12 anos de livro, não é com o último livro, que você leu não, e quero fazer uma promessa, para você também aqui, você que está no comando, que está fazendo a Universidade do Espírito, pede 50 livros para mim, amanhã, não pede hoje não, pede 50 livros amanhã, porque eu tenho os livros top, que eu não estava passando para ninguém, eu vou passar para você, porque você está honrando a base, amém, é um presente, para quem está fazendo, pode me pedir amanhã, eu te mando 50 livros por pdf, coisa fina, amém, tem gente que acha assim, já aprendi o que eu posso, tem que passar, já aprendi o que o Rob tem que passar, o pessoal fica lendo o dia inteiro, como é que vai passar as coisas, 15 minutos, meia hora, num culto, não passa nada, nada, amém, e o Espírito Santo, nos comissionou para isso, nós vamos, fazer aquilo que Deus mandou, amém, glória a Deus, entendido, olha lá, o Alex entendeu, a última pergunta que Deus fez, o Alex, é da Ilha de Santa Maria, Ilha de Santa Maria? não, Alex, é da Ilha, ele é da cidade de Santa Maria, ah tá, Santa Maria, é, tremendo apóstolo, pela primeira vez, estou assistindo, estou empaquinado, tem uma pergunta, há 15 anos, atrás, sonhei com 3 pombas, brancas, com cabeça, em fogo, elas estavam entrando, dentro do meu peito, e deixaram o pergaminho, nas minhas mãos, eu não entendi, o que estava escrito, gostaria de saber, se tem alguma associação, com ministérios, e tal, queridos, olha só, essa parada, de sonhos, é algo muito específico, alguém me liga assim, e fala, posso, posso contar um sonho? eu falei, lógico, eu amo o profético, amo ouvir essas coisas, estou treinado no profético, tá, mas, não sou um profeta de ofício, como é a minha esposa, e eu entendo isso, tá, Deus não pode fazer, que você seja todas as coisas, em alto nível, tá, existem, os 5 ministérios, você tem que funcionar neles, pode funcionar em 2, 3, mas, e terá umas tacadas em alguns, mas, tem uns que vão ser mais fortes, quando Deus te mostra um sonho, o que está esperando, é você perguntar para ele, qual a revelação, daquele sonho, amém, e aí você vai se mover em cima daquilo que ele te mostrar, é Deus que está te dando o pirulito, tirando, falou, vem, te dando e falando, vem e se esconde, põe e tira, falou, vem filho, vem, vem buscar, vem entender, vem mergulhar nessas áreas, amém, queridos, todos os pastores que estão ouvindo aqui agora, tá, ou que vão ouvir depois, queridos, Deus pediu com que nós fizéssemos, um curso específico, para você operar muitas coisas do Espírito, coisas que nós nunca podemos contar, altares, atos proféticos, coisas para você fazer, ministração com anjos, sabe, eu vou falar de alguma das coisas aqui, para você poder, poder entender, ou não vou, vou, vou depois, depois, não está aqui, 17 temas, mapeamento espiritual, interseção estratégica, como bloquear alguém no mundo espiritual, como desbloquear, não isso para você fazer mal para as pessoas, mas entrou um espírito na tua loja, começou a fazer movimentos com as mãos, sem entender o que é ser tchum, com um som você, gera um casulo em volta dele, ó, ele não faz nada no teu lugar, se você apertar um pouquinho, ele vai sentir ânsia de vômito, se você apertar mais um pouquinho, vai ter diarreia, se você apertar mais um pouquinho, vai ter um problema de saúde, desmai, tem vários dentreos, você matar ele, mas isso, isso não é o propósito, ensinar coisas que, para fazer essas coisas, mas querido, tem muita gente que diz que erroneamente, o Espírito Santo matou a Ananese e a Safira, quem matou foi um som alto, que estava sob a vida de Pedro, Pedro se o tio odeia, por que um som contrário, arrebenta as coisas, tudo e acaba com tudo, é assim Robson, um som contrário, eu sem querer na igreja de Robson, lá eu falei, e os pais de santos, se nos converter, em uma semana, vão morrer, eu estava indo embora de Tororó, estava em Liel, o apóstolo, o Tiago de lá me ligou, eu falei, morreu, morreu, está morto o mundo, o maior pai de santos, do lado da igreja, eu profetizei, pus as mãos, disse, o pai de santos do lado aqui, vai morrer, se tu ficar enganando o povo, queridos, usei a autoridade sem saber, cheio de um só, o negócio, morreu só um, morreu o segundo, ele era de lado, a igreja de lado, ah, posso estar se engabando, estou nada, pedi perdão para Deus, um monte de tempo, até hoje eu penso, o pai, eles são culpados, o pai de santos, uma vez falou, filhos, eles não iam ser salvos, eles rejeitaram Jesus, fica tranquilo, mas toma cuidado, porque sai da tua boca, por isso, crente não pode orar contrário, crente orou contrário, gera bloqueio, principalmente, o teu pastor, se o teu pastor, não gosta de avivamento, você gosta de bloquear você, você vai empobrecer, financeiramente, ah, apóstolo, eu fiquei preocupado, é, conhecereis a verdade, a verdade você libertará, nós trabalhamos com um são, e faz algum tempo já, lemos todos os livros, que tinha do assunto, em três idiomas, e quero dizer uma coisa para você, todo mundo fala a mesma coisa, então, melhor é você acreditar, igreja evangélica, restaurando vidas, jarati, apóstolo, não obedecer o chamado de Deus, gera alguma consequência ruim, seja física ou espiritual, barriga, porque é, barriga, de baleia, vocês ouviram, deu por vir aí, não obedecer o chamado, gera alguma prova, gera algum deserto, gera todos os desertos, você vai para a barriga do peixe, entendeu, se querendo ou não, a barriga de peixe, murro em ponta de faca, né, o que Deus fez com o Jonas? Vai para Níneve, Níneve é, a cidade que ele tinha propósito, ele foi para a Espanha, foi para Tarsis, mudou o caminho, vou para lá, se lascou, tem pastor que abre igreja, onde não é para abrir, se lasca, a igreja não vai, tem pastor que abre igreja, é, quando Deus não mandou, abrir, a igreja fecha, é, tem pastor que se intitula, pastor se unge, ou homogia e tal coisa, não acontece, porque Deus não derrama um som, para aquilo acontecer, todas as coisas prosperam, para o bem, não, desculpa, falei errado, falei prosperam, pensando em prosperidade, todas as coisas cooperam, para o bem, daqueles que amam a Deus, segundo, seu propósito, não é segundo, seu propósito, é segundo, o propósito dele, então quer dizer, quando você entra, no centro da vontade de Deus, do propósito profético, centro só tem um, você entra naquela linha, aí, a finança vem, a porta se abre, pessoas ajudam, tudo, coopera, para dar certo, vamos entender o contrário, esse versículo, se eu não obedecer a Deus, não tiver no centro da vontade dele, todas as coisas, cooperam para o mal, daqueles, que estão, em desordem, amém? Vanessa Lima, apóstolo, eu tenho sonhado, com algumas igrejas famosas, pastores famosos, vi no sonho, detalhes de rituais, místicos, e técnicas humanas, isso não sai da minha cabeça, não sei o que fazer, devo só interceder? Gente, eu gostaria nem de comentar isso aqui, para não gerar o ódio contra a minha vida, mas, tem tanta igreja hoje, que virou uma empresa, que virou um sistema, você tenta trazer avivamento, não querem, eu fui numa igreja grande aqui, que tem uns 30 mil membros, e fui tentar, fui até com o pastor Rogério, com o pastor Simone, fui lá tentar falar para eles, vamos fazer um trabalho, para avivar, e tal, eu falo, nós não temos essa visão, não, mas os donos estavam falando, nós não queremos, não queremos, nós queremos um sistemão antigo, entendeu? Roupão, sistema, Espírito Santo guardado na caixinha, jogaram a caixinha até fora, nem sabem onde estão a caixinha do, do Espírito Santo, então, fazer o que? A gente querendo, andar na visão de, obedecer a Deus, não querer ser o cabeça, eu declaro, que eu sou pequeno, falho e pecador, obedecendo a um Deus poderoso, dando toda a primazia para Ele, entendendo que Ele é Senhor e tudo mais, né, várias igrejas têm os seus sistemas, suas magias, suas técnicas, né, tem gente que se especializa em tirar dinheiro do povo, me perdoem, eu fiz vários seminários, o Robson sabe, que ele vinha correndo, eu falei, diz, me oferta, está dando bênção apostólica, você esqueceu do dinheiro, eu falei, putz, vocês veem, se o dinheiro estivesse em primeiro lugar, no coração, estaria falando só de dinheiro, mas não está, e olha o que eu fiz, a mega escola de profetas em Maringá, que durou acho que seis horas, e terminou, e falou, ah, o dinheiro, eu falei, deixa o dinheiro para lá, tão feliz, tanta cura, tanto batismo, tanta libertação, tanto milagre, o dinheiro para lá para trás, o Espírito Santo trouxe uma pessoa, um dia ou dois, não sei, deu o dinheiro, que ninguém conseguia dar, Deus, Ele é Deus, querido, Deus olha a intenção do teu coração, para que você quer poder? Para que você quer? Você quer fazer um ministério teu, ou você quer para o reino? Então, já muda tudo, Deus olha o teu coração e sabe, tem gente que fica, eu entrei para esse ministério aqui, eu estou sendo provado, seja provado, você vai subir de mim, igual a ordem, amém? Ô, tutu, traz uma água para o pai, quem mais, quem mais? Gente, eu estou com a garganta seca, duas horas e treze, aleluia, não cabe esse assunto, pastor, pastor, Júlio, disse que, como faz o povo, obter os livros, os livros, entra para a Universidade do Espírito, e os livros eu te dou, amém? Foi a proposta, agora pouco, quer os livros, faça a Universidade do Espírito, eu quero fazer um desafio, com você que está em casa, se você começar a fazer a Universidade do Espírito, e não quiser continuar, amém? É só não pagar, ou se falar assim, após, me devolve meu dinheiro, me devolvo o seu dinheiro, cem reais, e você vai lá e compra um celular, uma roupa, um negócio, gasta, né? Eu come um dia a mais na pizzaria, dinheiro de banana, mas nós temos a missão de Deus, até com a arrecadação agora, construir aqui atrás, Ropso sabe, o terreno é enorme, construir aqui atrás, comprar o terreno, e construir a Universidade do Espírito, vão ter aulas, né? Durante o dia todo, as pessoas vêm para cá, vão ficar 30 dias confinadas, e elas vão sair, amém? A própria Universidade do Espírito, não coloca todo o ensino, que nós queremos dentro, porque não é encheção de linguiça não, nem lavazeira, é chaves, mistérios, mantos, que vão fazer você operar muitas coisas, então quer fazer, ah, aposta, tira desculpa, o teu coração aí, faz, nota aí o telefone, pega uma caneta, tu, traz água para o pai, pastor Rogério, é o, é o cara, ele foi, amém? 44-999-28-3030, amém? A minha esposa não me ajudou muito em responder os hábitos, eu vou ver se eu consigo, pedir para o pastor Robson me avisar, algum momento do dia, para ajudar a responder eles, tem muita mensagem lá, tá bem? Mas nós vamos responder, diga aí. Lair Campos, como faço para obter visão aberta para ver, ela colocou aqui, anjo, embaixo ela colocou, trabalho com libertação, preciso ver os anjos trabalhar, eu tenho um livro aqui, que muitos tem em casa também, que eu já passei bastante, que se chama, Abra Meus Olhos Senhor, do Gary Oates, tem até na internet, quer escrever aí? Abra Meus Olhos Senhor, do Gary Oates, inclusive no final do livro, ele faz impartição através do livro, Abra Meus Olhos Senhor, do Gary Oates, todos que estão vendo aí, anote, quer ver anjo? Só que eu tive uma experiência, eu vejo anjos de vez em quando, e demônios de vez em quando, a vez que nós fomos chovendo na mata, chegamos lá de noite, eu vi oito, oito demônios, estava terrível lá, e depois cessou, e eu tive uma experiência, que eu pedi para Deus, para nunca mais ver anjos, e nunca mais ter visão aberta, porque as coisas que eu vi, eu vi um demônio sendo dentro de um disco de cerveja, e ele parou na frente do carro, e se transformou num gato, e de transformar isso num gato, ele pulou dentro do carro, atravessou o vidro, e virou um porco, um ser com cabeça de porco, no banco de trás, na hora eu repreendi ele, repreendi ele, quase batia o carro, parei o carro duas horas da manhã, voltando do monte, pedindo para Deus para abrir minha visão, um pastor que era mais graduado que eu, meteu a mão na minha cabeça, e falou, pai, deixa ele ver, na hora eu pedi, não quero mais ver, não quero mais ver, não quero mais ver, e depois de um tempo, um pouco mais maduro espiritualmente, pedir para Deus voltar a ver, mas nunca mais foi aquele desespero todo, né, amém, abra meus olhos, Senhor, do Gary Oates, Ricardo Alexandre da Oliveira, a paz apóstola, já sabendo o meu ministério, como descobrir o meu propósito, sinto dificuldade nesse último, tem um livro que se chama, A Unção e o Propósito Profético, do Marcelo alguma coisa, é isso? A Unção, acho que eu tentei aqui, tá, quem comprar amanhã, a Universidade do Espírito vai receber 50 livros chave, você pensa que você sabe do Evangelho, é isso aí, nós somos uns bebês, estamos aprendendo com esses caras, que conseguiu chegar no nível maior, então tem muita coisa para passar, mas já tem muita coisa que nós resumimos, e colocamos para você, voar, se você não começar a operar a cura, o desafio que eu faço com você, se você não começar a operar a cura na quarta aula, que é o primeiro mês, são quatro aulas por mês, tá, na quarta aula, se você não começar a operar a cura em casa e tal, eu devolvo o dobro do dinheiro que você pagou, tá firmado do céu? É forte? É forte. Imagina se dá 100, recebe 200, se você fizer isso comigo, 5 vezes você tem o curso, brincadeira, tá entendendo querido? Nós não estamos aqui brincando, é sério, o Espírito Santo pediu para eu colocar, eu tenho 2.700 e poucas curas filmadas, tá, fora as outras que eu não coloquei no YouTube nada, elas estão aqui cheios, HDs cheios de curas, o Espírito Santo falou, vai pegando, ó, a doutora Dança pode me ligar, querido, é complicado falar, é melhor você mandar por áudio, tá, se a galera me ligar, não faço nada, mas, mas adianta o assunto, posso até falar, adianta o assunto, onde eu estava? Fazendo desafio, já fiz o desafio, acho que foi uma pergunta interessante, você já entendeu, fala aí, pergunta interessante, Vanessa Lima, apóstolo, se um membro foi amaldiçoado por pastor, e saiu da cobertura dele em paz, e está na cobertura de outro, as declarações de, de bem dele, pode anular as palavras de outro pastor, que o outro pastor disse, põe a mão aqui em cima da minha mão, tá, preste atenção numa coisa, vou ver se dá pra eles virem aqui, e vai ver todo mundo, eu fui lá, por exemplo, viver em maldição, amém, aquilo ficou no mundo espiritual, se não vier outro aqui, pra anular, entendeu, aquilo fica no mundo espiritual, fluindo, amém, porque a última palavra proferida, vai funcionar pra tua vida, como é que se anula, a palavra de alguém, se foi só palavra, se anula com palavra, se foi feitiço, a pessoa foi lá, e matou um bode, um corpo, e derramou o sangue, pra destruir tua casa, as palavras não funcionam, porque você, você usou palavra, que está no primeiro nível, com outra feitiço, que está no quarto, amém, são níveis, e tem que entender isso, no mundo espiritual, não é brincadeira, e são claros, e fácil de entender, amém, a pessoa amaldiçoou você, nunca vai ser feliz, você pode ir lá, não há palavra, eu amarro o nome de Jesus, e aí você profetiza sobre a sua vida, você é muito feliz, tal, 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 então a gente vive subindo um monte, né, quebrando as palavras contrárias, de fracasso, tristeza, maldição, ódio, ira, destruição, e tudo mais, e profetizando palavras novas, para que a nossa sempre fique por cima, põe a mão aí, entendeu, as palavras ruins ficaram, mas colocamos a nossa por cima, nós subimos um monte, e falamos, e, todo mês a gente faz algum sacrifício, para destruir o sacrifício dos, pais santos e satanistas, senão o sacrifício deles fica por cima, mesmo a gente profetizando lá, está entendendo, se você briga contra inimigos, de alto poder, nós tratamos de peito, com maior satanista de Curitiba, toda vez, toda vez, é ele, é ele, ele me persegue, ele mora aqui perto, ele vai nas lojas que eu vou, ele me vê parado no mercado, ele vai lá para ver, para assuntar, para jogar feitiço, faz assim, joga coroa de, de defunto, faz coisarada, mas aí eu brindo ele, a gente está lendo, que era luta, e eu, eu, eu profetizo, você vai voltar a ser pastor, porque ele era pastor, amém, então a luta continua, vamos lá, o pastor Breno, já mandei ele, eu lembro para o apóstolo, eu quero a faculdade, mas só recebo o dia 30, apóstolo, como é, peraí, essa pessoa que falou que recebe o dia 30, quem quer começar a faculdade, amanhã, eu confio te mandar o acesso, tu vai e entra, tu vai e faz, também, o dia que você receber, você paga, mas você vai fazer algo, vai mudar o teu ministério para sempre, o nível de coisas que você vai aprender, vai destacar você no meio dos que você anda, muito, e você vai começar a ensinar, esse é o reino de Deus, você receber, um são de alto nível, os nove doos do Espírito, conhecimento, misturar com a ousadia que der contigo, não é mais nada conosco, e entrou Geraldo Antônio, aleluia, aí queridos, você juntar isso tudo com ousadia, porque não adianta nada você ter um tanque de guerra, e falar, eu vou atirar, eu vou atirar, é você que não atira, não, eu vou começar a chamar os enfermos, ou me oferecer, posso pôr as mãos sobre você, e ministrar a cura, é ministrar a cura, querido, não é orar pelos enfermos, orar pelos enfermos não tem, tem determinar, colocarão os enfermos, e eles ficarão curados, amém, então você vai se comportar, de maneira diferente, com um posicionamento, como um filho de Deus, como embaixador de Cristo, se eu for entrar e falar isso aqui, a gente fala mais uma hora, embaixador de Cristo, é qualquer pessoa, o embaixador de Cristo, ele é um representante de Cristo na terra, por isso, faremos as obras que ele fez, e conhecemos maiores, Josinaldo Montador, rapaz apóstolo, como é que eu faço, para orar em línguas, e orar em línguas, faz parte dos postos, a isso aí, você tem que ouvir, a live de ontem, porque a live de ontem, nós falamos só, sobre, o batismo com o Espírito Santo, me perdoe amigão, mas se eu for te responder aqui, vai dar uma pergunta de 20 minutos, que eu não posso te responder por cima, ontem, ontem, anteontem, anteontem, está dentro do, do canal nosso, gravado, nós só falamos sobre o batismo, do Espírito Santo ontem, para todas as pessoas, que estão nos assistindo, entra no canal, o canal é, apóstolo Ronaldo Drogovich, se você inscrever no comando, você vai acabar caindo dentro do canal, lá você vai ver, que tem três botões, início, vídeos, e mais alguma coisa, clique em vídeos, vai sair o vídeo, o último vídeo, é o vídeo, da live passada, onde só fala sobre, batismo com o Espírito Santo, se você olhar dois vídeos atrás, é uma live, feita só sobre curas, não é? Ou mais sobre curas, né? Amém? E já nós vamos inventar, o live de amanhã, que amanhã vai dar para fazer live, não vai? Tá. Não vai, amanhã nós vamos fazer live também, querido, já nessas lives, você vai entender, muita coisa, que não é pregado, nas igrejas, eu creio que você está escutando, que não é pregado, nas igrejas, para algumas pessoas, é um pouco incômodo, ouvir certas coisas, sabe? Passa raspando na garganta, mas é verdade, se você for buscar em Deus, fala, Deus, eu quero dobrar o meu joelho, eu quero saber, se aquele cara falou, ou aqueles caras falaram, se é verdade, se eu quero saber isso, você vai ver o que Deus vai te dar. Fala assim, pai, Deus vai fazer a universidade do Espírito, pergunta para ele, tira uma palavra. O Márcio Souza, isso é um curso? É um curso. Sim. E essa parte que a gente está fazendo, são prévias do curso, a gente entra nos assuntos, fala um pouco, mas não fala com detalhes, na profundidade que é dado, nos cursos que é online, tá? Você pode fazer a hora que você quer na sua casa, recebe no WhatsApp, entra lá e começa a fazer. Pastor Júlio Fonseca, quanto é, apóstolo, quanto é? 700 reais é o curso, à vista ou mil, a prazo, mas daí são 10 vezes de 100, amém? Com esse mistério, que você não gostar, eu devolvo teu dinheiro, direto da conta, direto com a gente. Queridos, a Universidade do Espírito não é um site, mas tem uma base aqui em Poqueirão, Curitiba, como é que é essa base? Essa base tem um altar, uma igreja, aqui no canto da Universidade do Espírito, ali tem um tabernáculo de oração, aí só com uma escada tem mezanino, lá em cima, cheio de veliche, atrás do altar, cheio de veliche, ali tem banheiros, chuveiros, banheiros, chuveiros, uma cozinha industrial, pra você vir pra cá, pra você dormir aqui dois dias, e uma churrasqueira, e uma churrasqueira que o fogo não se apaga, aleluia, amém? Nós somos carnívoros aqui, queridos, essa estrutura Deus pediu pra montar, pra que as pessoas não precisassem pagar nem hotel, elas vêm pra cá, ficam dois dias, as pastoras fazem umas refeições pra nós, recada, fica aqui no ambiente familiar, um monte de pastor, um monte de lugar, agora nós limitamos a 100, 110 pessoas, por quê? Porque veio 135 um dia aqui, e foi difícil de fazer tudo pra todo mundo, nós fizemos, o pessoal veio todo dormir aqui, veio um ônibus no Rio Grande do Sul, e faz um monte de gente, tudo quanto é lado, tinha gente no Amapá, do Paraguai, tinha gente em todo lugar, então o que acontece, você vem pra cá, fica dois dias imerso com a gente, eu, minha esposa, a família, todo mundo fica aqui, acampado aqui, e aí vai ter as ministrações no altar, adoração, explicação, você põe a mão nos outros, entende como recebe a unção, como sai a unção, como é que faz pra curar, eu ponho a mão assim, assado, a gente pega os enfermos, põe você pra curar, então como você vai fazer o batismo do Espírito Santo, então coisas práticas, coisas básicas, você vem pra cá e você aprende, e se você não consegue vir, você vai fazendo a Universidade do Espírito, que é muito mais longo, que é apenas dois dias aqui, são 44 aulas, amém, então você vai fazendo a Universidade do Espírito, e você começa a operar coisas, um dia você passa por aqui, recebe a transferência de dons, aí aumenta mais ainda os sinais do seu ministério, e não é brincadeira, amém? Pastor Clarindo, também da paz, Pastor Rogério, e o Apóstolo Ronaldo, pastor Clarindo, Pastor Clarindo é cliente, freguês aqui da base, não perde, está aqui sempre, eu não perco, Carmen Chacas, Apóstolo, o fato de eu ter uma filha lésbica, e ela morar com outra, dentro da minha casa, impede a unção de crescer em mim? Não, não impede a unção de crescer em você, mas você está numa situação delicada, eu entrei na casa de um irmão que ele, perdão, eu não posso fazer esse comentário aqui, é muito pesado, para a nossa turma, queridos, você tem uma filha lésbica em casa, você está numa situação, onde você é a coluna da casa, você é a luz, você é a guerreira, então você tem que estar ministrando sobre a sua filha, com certeza você deveria fazer, orar, ou seja, deve estar orando, clamar, que é orar em Rosalto, você deve estar fazendo, ungir as coisas dessas, deve estar fazendo também, jejuar, você deve estar fazendo algum jejum, agora qual que é o último nível, sacrificar pela vida dela, quer combater, a tua luta não é contra o espírito de homossexualismo, que provavelmente é a combateira, que está sobre a tua filha, essa moça, mas é contra, a tua luta é contra o demônio, não contra a tua filha, a moça, então não fique com raiva da moça, tem que ser uma cristã, tem que tratar as duas bem, com amor, sirva-as, mostre, o teu lado cristão, o teu lado bom, para que elas venham te amar, eu amo os homossexuais também, eu não amo homossexualismo, homossexualismo eu odeio, que é a prática, mas os homossexuais, é igual o cara que está drogado, ele está perdido, está precisando de ajuda, ele não conheceu a verdade que nem eu, então você tem a verdade, o maior espírito está em você, você pode sacrificar para Deus, fazer um ato profeta, você pode fazer várias coisas, que vão, que vai salvar a tua filha, amém, uma oferta de resgate, minha filha está na região de cativeiro, nós temos, nós temos aulas na universidade do Espírito, sobre região de cativeiro, mas é assunto muito extensa, amém, mas você precisa tirar ela dessa região, a gente sabe fazer na hora, aqui na base, chegar nela, a gente coloca a mão nela, cai no chão, a gente vai, mimistra, a gente vai lá onde ela está, em espírito, em pé ali, vai em espírito, onde é que ela está, vai pedir para ela seguir a gente, até a porta da saída dela, e ela vai vendo a porta, quando ela sai, ela fala, está no espírito, mas eu vi, a porta sai, encontrei Jesus e sai, é liberto daquilo para sempre, amém, igual depressão, depressão tem gente que trata com remédio, a gente trata igual demônio, todas as pessoas passam por nós, são livres da depressão, e para o médico, eles só arremediam, dão remédios, dão não sei o que, e não conseguem, amém, 95% das enfermidades, são setas demoníacas, os outros 5% são bactérias, são fogos e vírus, amém, mas nós não vamos entrar em cura agora, vocês veem que a gente vai entrando nos assuntos, e os assuntos foram, foram falados para nós, pelo Espírito Santo, para estar no, para estar na Universidade Espírita, então é para quê? É para a pessoa chegar e falar, puxa, a maioria das minhas perguntas, que eu tenho sobre o ministério, eu chego aqui, e já estão, faladas, pensando em perguntas e respostas, que já está toda pronta lá dentro, para pegar a pessoa que, assim, acabei de aceitar Jesus, estou entendendo tudo, não vai ser certificado, tem um certificado no final, uma carteirinha de pastor ou missionário, ah, aposto, eu não tenho, eu não sou pastor nem missionário, eu vou dar alguma carteirinha para você, para você entrar em hospitais, e presídios no final, um certificado, um diploma do comando ag, mas, vai ser feita uma prova no final, você pode fazer na sua casa, mas a prova eu vou te dar, amém? Não é para te reprovar, é para ver como você ficou, antes da carteirinha, está bem? Essa prova pode ser feita por WhatsApp, mas vai ter. Pastor Breno, aposto na faculdade do Espírito, vou desenvolvendo o meu ministério de libertação, em alto nível. Sim, sim, só que tomem cuidado dos libertadores, viu? Tá? Nenhum ministério de libertação, é mais forte que o ministério de cura, tá? Porque o amor, vai ser manifestado, de uma maneira muito maior, no ministério de cura, de batismo, do que no ministério de libertação, vai ser maior, tá? Não diga, não, não, não vai ser não, o meu ministério principal, foi de libertador, e eu fui colocando ele um pouco de lado, para poder viver as outras coisas com Deus. Querido, se você tiver um ministério de libertador, se Deus te deu, porque Deus dá esse ministério para algumas pessoas, Ele pode mudar no meio da tua caminhada, é, muita cautela, porque você vai mexer o vespeiro todos os dias, todos os dias, você vai lutar contra seres, que você não vê, seres que não cansam, seres que não dormem, após, você está me colocando medo, você está me colocando, é, como é que chama? Está me desanimando? Não, estou te dizendo, para você prestar bem atenção, se é isso mesmo que você quer, porque tem, teve irmãos já que foram, trabalhar no ministério de libertação, querendo trabalhar no alto nível, e acabaram caindo, e se envolvendo, e perdendo até a salvação, até morrendo, tá? Então, muito cuidado, quem for ser libertador, tenha certeza, que você tem esse chamado, vai ler todos os livros, da Ana Mendes Ferro, da doutora Rebeca Brown, e os do Kenneth, Kenneth Hayes, de libertação, e vai primeiro, se preparar bem, eu, 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 o livro de bagagem, antes de mexer com o capeta, amém, porque eles, eles ludibriam demais, você acha que uma pessoa, está sendo batizada, com o Espírito Santo, e você não tem o dono, do discernimento do Espírito, você não consegue trabalhar direito, com libertação, amém, então uma coisa, está ligada com a outra, tá? Mas consegue sim, Bruno, na Universidade do Espírito, nós vamos entrar em todas, as áreas, nós não vamos ficar sem área nenhuma, e, para, para que você entenda, nós vamos fazer o primeiro ano, na Universidade do Espírito, nível soldado, que já vai ter coisa, que você vai ficar desmado, aí o segundo ano, se você quiser fazer, aí vem o nível capitão, e o terceiro, nível general, bem? Em relação a pergunta, da Carmen Chagra, sobre ter uma filha lésbica, né, que o senhor falou sobre, oferecer um sacrifício, a Vanessa Lima perguntou, aposta, Jó fez, sacrifício de ofertas, pelos filhos, pelo perdão de pecado, hoje é válido fazer, esse sacrifício de oferta, para os filhos, para Deus, nos proteger, e prosperar, amados, entenda uma coisa, Satanás veio para roubar, matar e destruir, então ele está o tempo todo, trabalhando em cima, desse ponto, roubar, matar e destruir, roubar, matar e destruir, quando seu filho nasceu, Satanás colocou um demônio, para andar do lado dele, ao de redor dele, a vida inteira, entenda isso, para tentar, levar ele, para o inferno, e Deus colocou um anjo do lado dele, para estar caminhando com ele, durante toda a vida, para dar livramento, para ajudar ele a dar salvação, a Hebreus diz, que os anjos, são seres ministradores, que foram criados, para auxiliar os santos, a dar salvação, amém, então, vamos prestar atenção, numa coisa, Ricardo Alexandre, espera aí, espera aí, eu não respondi tudo ainda, eu não respondi, respondi ou não? Então tá, eu não respondi, perdão, a mente vai longe, eu já estava, fazendo uma ponte, para te ligar, num outro negócio, para a gente ir para o profundo, é vontade da gente, ir para o profundo, deixa eu poder responder, mas não dá, duas horas e trinta e cinco, misericórdia, aleluia, apóstolo Marcelo Carrasco, deixa eu ver rapidamente aqui, apóstolo, queria muito fazer a faculdade de espírito, mas no momento, estou desempregado, porque também abriu, uma remanescente, vatuporanga, amém, então fala comigo no zap, lá que eu resolvi, esse é o problema, tá, apóstolo Marcelo, não esquece não, tá, apóstolo Marcelo, vai conseguir para mim, três pessoas, para fazer a universidade de espírito, e ele vai ganhar, em nome de Jesus, tá, ele foi sincero, ele falou, não tenho condição, eu tenho acompanhado, né, a remanescente, vatuporanga, já está, já está sendo aberto, em nome de Jesus, olha lá, estão perguntando, como fazer a universidade de espírito, você pode responder para ele, ou para ele, eu não sei quem está ali, que eu não vi de longe, Ricardo Alexandre de Oliveira, como destravar o financeiro da igreja, de antemão, sou desinista e ofertante, mas aqui, é, mas senti essa dificuldade, observação, estou fazendo já a faculdade, tá, é importante a pergunta que ele fez, porquê, queridos, é, quando está travada a tua igreja, no crescimento, de membros, travado no crescimento, de finanças, a tua briga, não é contra demônios, de ar e terra, esses demônios menores, mas é contra principado, o principado, ele não entra em pessoas, que nem alguns desinformados falam, ele é um demônio príncipe, então ele manda, em falanges de demônios, tá, cada falange, pelo menos 600 demônios, então, quer dizer, o principado rege, amém, a, essa, influência de miséria, sobre o ministério, sobre a sua vida, sobre, a tua empresa, sobre teu negócio, para você não prosperar, então ele gera isso, amém, ele gera, essa, essa pobreza, essa escassez, essa, às vezes tem pessoas, que os eletrodomésticos, quebram muito o carro, também, ele traz essa, quebração de coisa, e tal, principados fazem essas coisas, e vocês já perceberam, que tem bairros, principados, operam em cima de bairros, e cidades, depois já é, já é potestados, é bem maior, tá, é principados, a gente só destrona ele, arranca do trono, amém, e também está explicado, na universidade do espírito, como fazer isso, mas, tem que ter ordem reta, do Espírito Santo, para fazer, tá, não, não tem como você fazer isso aí, e brincar, porque você pode morrer, ah, posso, não exagera, o que aconteceu, com a irmã gêmea, da Ana Mendes Ferro, leia os livros, ela morreu, amém, brincadeira não, está escrito nos livros, guerra de alto nível, da Ana Mendes Ferro, quer ler, vai lá, vai ler, ela não brinca não, viu, profeta, uma das maiores profetas, vivas na terra, voltando, então, teu trabalho, para a igreja, é contra principado, amém, aí tem que se fazer o altar, no lugar mais alto, que tiver na tua região, entendeu, é por isso que os satanistas sobem os montes, para fazer as oferentes, e aí lá, montar o altar, de 12 pedras, aí por diante, eu não tenho autorização disso, eu vou falar aqui, e como fazer, para destornar o principado, entronizar no rei da glória, aí o Espírito Santo, que tem que te dizer, qual sacrifício, tem que ser colocado, não é você, que vai inventar o sacrifício, é ele, que vai te revelar, o que você vai ofertar, para arrancar esse principado, para você ter crescimento da igreja, que é um livro importante, sobre isso, só que está em espanhol, acho que tem inglês também, ouve-me bem Satanás, do Carlos Anacondia, tá, ouve-me bem Satanás, do Carlos Anacondia, amém, que abramos um pouquinho, no espanhol também, com nós outros, para poder, falar e ministrar, as bênçãos do Senhor Jesus Cristo, aleluia, a gente se aluga, aleluia, o Pedro Vieira, o Pedro Vieira, quando ele vai orar, ele sente muito sono, quer saber se tem alguma, ô louco, Pedro Vieira, Pedro Vieira, todos nós, foi orar, sono vem enregaçando, por quê? Satanás sabe, quando você ora, você pode distraver, ele perde, então, quer orar de um jeito bacana, sai caminhando e orando, sai caminhando e orando, profetizando, mão levantada, profetiza, toca nas coisas, vai orando, vai andando, entendeu? Põe o fone, gente, quer entrar nos mantos, põe o fone meio alto, é ruim para a tua audição, mas é bom para o teu espírito, hein? Entra lá no canal nosso, tem um, ixi, caiu aqui, voltou, entra no nosso, no nosso canal, que tem músicas para, como é que chama? Músicas de monte? Músicas de monte, músicas de monte, 1 e 2, tem lá uma hora de, de fundo lá, põe o segundo, e vai achapando, vai entrando no manto, amém? Diz aí, vou responder aqui, eu mesmo, quando eu perguntei, é só para pastores? Ai, essa pergunta é ótima, não, responde aí, não, não é só para os pastores, não, não é só pastores, não é só missionários, obreiros, é para qualquer um, olha, o que a Bíblia diz, Deus dá água, para quem tem, sede, está com sede, venha para cá, não é só para pastores, é para todos os públicos, é para os famintos, os desesperados, pela unção, os aleluiados, os malucos, os doidos, para esses, esses que Deus quer, esses malucos, os tochados, amém? É, Josinaldo Montador, Universidade Espírita, precisa ir, para ir? Não, não precisa, para você fazer, ele é online, todas as aulas, é online, tá bom? Assim que você fizer, você querer fazer o curso, se você quiser fazer o pagamento, é liberado, uma senha, e você vai fazer, no conforto do teu lado, na sua cama, na sala, no sofá, onde você quiser, tá bom? Aleluia, quero fazer essa universidade, Carmen Chagas, tem aí meu WhatsApp, manda um amém, um ok aí, que vou te atender, peraí, peraí, quero fazer um parênteses, querido, quero fazer outro desafio, para você, que está em casa, aleluia, que desafio, o material, da Faculdade do Espírito, vai ficar acessível, para sempre? Durante dois anos, mas depois, depois eu posso, pedir para o pessoal, do servidor, para deixar o pessoal, baixar, por enquanto, é só para assistir, quando terminar a universidade, vamos pedir para eles, deixarem baixar, só uma coisa, queridos, olha só, se você é uma pessoa de fé, que está ouvindo aí, e você quer mergulhar em mais, olha só, você, nós estamos em Curitiba, você consegue uma passagem, para cada um de você está, para dias 15 e 16 de dezembro, agora, ainda tem vaga, tá? Aqui tem comida, pouso e banho, então, você só vai gastar, com a tua passagem, e custa 150 reais, para você ficar os dois dias, então, quer dizer, 75 reais por dia, é a alimentação, que você vai ter, tá bem? Por quê? Se você fosse pagar um hotel, ia em 150 diário de hotel, duas diárias, ia dar 300, mas comer, ia gastar mais uns 150, então, você ia gastar 450, você vai gastar só 150, amém? Por que que Deus pediu para a gente fazer isso? Olha que minha cidade natal é Maringá, lá a igreja não pagava aluguel, Deus fez eu vir para cá, para pagar aluguel aqui, num barracão do mesmo tamanho de lá, para quê? Porque Curitiba é a capital do Paraná, eu estava na cidade do interior, então, Deus fez eu vir para a capital, para facilitar, porque o aeroporto está daqui 10 minutos, a rodoviária está a 20, né? Nós estamos na frente do terminal do Boquerão, a pessoa pode ser de ônibus ali, vir para cá andando, que é uma quadra, então, Deus colocou a gente logisticamente, né? Melhor posicionado, para que você pudesse vir, mas então, Deus fez isso, para gerar o avivamento, só gera o avivamento, querido, é alguém se enchendo, de fogo, para passar para o outro, se enchendo aquilo que é mais profundo, para poder queimar mais um, amém? Ah lá, perguntaram, tem como fazer no boleto? Querido, é isso aí, o Robson vai responder para você direto aí, tá bom? O Robson vai te responder, ou, pede para ele, não, pede para ele entrar no zap com você, no zap mesmo, ah, no zap, beleza, vamos lá, qual mais? Eu não ia falar sobre, é só para pastores? Ah, querido, deixa eu falar sobre só para pastores, tem um sério risco, de você chegar aqui, e você sair, o pastor, o profeta, o evangelista, porque, nós somos aleluiados, obedecemos a Deus, e nós não estamos, preocupados, com o que o homem vai pensar, amém? Aqui, chegou aqui, Deus mandou a gente, unge mesmo, eu sei por que, que eu estou falando, ah, vocês ungem muito, não, não ungemos muito, mas, todo, toda vez que vem gente para cá, quatro, oito, pessoas, saem pastores, após profeta, sai de tudo aqui, mestre, por que? Deus dá para nós, a palavra de sabedoria, qual que é a diferença de palavra de sabedoria, de conhecimento, após? Palavra de sabedoria, é respeito do tempo futuro, amém? Lembra, na Bíblia, é, a respeito de Paulo, Deus dizendo para Ananias, ei, vai lá, e ora por Paulo, porque esse homem haverá de sofrer muito, pelo meu evangelho, né? Era a palavra de sabedoria, dizendo a respeito, chamado de Paulo, o que que ia acontecer? se você enxergar que Deus deu a palavra de sabedoria para nós, me perdoe, mas o óleo vai descer na sua cabeça, se você permitir, desce na sua cabeça, por quê? Deus vem e te revela, palavra de sabedoria, quer dizer, revela para nós, palavra de sabedoria, e a gente unge, agora pode vir a palavra de conhecimento, a respeito do presente, ou do passado, ó, estou preparando ele para tal coisa, não é tempo ainda, mas ele está passando por isso, isso e aquilo, e Deus brava do jeito que ele quer, aqui queridos, oito, oito horas da manhã, está todo mundo conversando, quatro horas da manhã, está todo mundo conversando, ninguém dorme aqui na base, por quê? A turma quer ficar trocando ideia, e quando a pessoa viu, que ela toca os enfermos, que as pessoas começam a cair, e falou, ué, eu nunca tive isso, agora tem? Eu nunca, eu nunca vi batismo do Espírito Santo, agora vejo pessoas batizar assim, aos montes, o que que está acontecendo? Quero falar outra coisa para você, quer receber informativos do nosso direto? Entra no WhatsApp, 44999283030, escreve ali para nós, e aí, por favor, e aí você pede para entrar, no, soldados do comando água, que toda informativa, eu mando, eu mando recado para eles todos os dias, sabe? Aí você recebe recados também, recebe oração no monte, recebe profecia, recebe o que chegar, você vai recebendo, está subindo o monte, que está mandando um recado, um pega o celular, é um, é um Huawei, e aí eu mandando, né, tem a, a, a minha esposa que manda também, eu vou começar a pedir para a Rocha, para o Rogério mandar também, tá bem? Porque eles estão, cheios do Espírito Santo. Perguntas? A Sinclair, Longo. Peraí, Sinclair? Longo. Tá. Apóstolo, depois de uma semana de jejum, de água e pão, sete dias eu tive uma visão, onde eu vi uma mata, entardecer, um altar de pedras, e a voz do Senhor dizendo, sacrifica, sacrifica o boi. Queridos, o que que é um sacrifício, de boi? O que que, foram oferecidos na Bíblia, né, vários touros, foram oferecidos na Bíblia, Salomão ofereceu, e receber algo em troca do Senhor, você está vendo que nós estamos falando de sacrifício, tem pessoas aí, que não tem nada combinado com a gente, estão dizendo, eu fiz uma semana de jejum, e Deus me pediu o que? O sacrifício. O sacrifício de um boi, é um sacrifício alto. Tá. Apóstolo, de quanto que é? Nunca, nenhuma pessoa, vai poder dizer pra você, que quem vai te dizer isso, é Deus. Amém? Quando você for entregar um sacrifício, cuidado, pode entregar de qualquer maneira, em qualquer lugar. Por quê? Quem que vai interceder entre você, e o teu inimigo, ou o teu problema, ou o teu obstáculo, interceder, quer dizer, estar entre você, e o inimigo, ou entre você e o obstáculo. Então, alguém tem que vir fazer essa vez. Tem que ser alguém com visão, se não, ele vai simplesmente pegar, Deus te abençoe, meu filho. Tchau, obrigado. Não é isso. Amém? Tem um propósito, tem que ligar, falar, como é que é, vamos fazer, vai, se for feito com a gente, por exemplo, tem que subir um monte, lá de cima, filmar o que você falou, mandar para você, você ligar na terra, para entrar em Mateus 18, 18, onde dois ou três concordarem de algo na terra, será ligado nos céus, é ele e o sacrifício. Aí está ligado, aí vai acontecer na tua vida, o que Deus quer que aconteça. Amém? Mais? Eu estava perguntando se era necessário fazer sacrifício pelos filhos. Ah, tá, queridos. Quantas vezes por ano. Eu faço sacrifício pelos meus filhos assim, eu dou na veneta, eu tenho um negócio de valor comigo, chegou algum din-din, sabe? E tal, eu não fico só olhando como homem carnal, que só quer coisas materiais. Eu fico olhando como homem espiritual, olha só, eu tenho quase sete mil livros, no meu computador. Aqui, quase sete mil. Mas eu tenho 440 livros em papel. Sabe? Quer dizer, eu tenho mais que isso, eu já li 440 livros em papel. Então, para que eu estou comprando livro de papel se eu tenho PDF, tenho o e-reader. Sabe o que é um e-reader ou não? Vou te mostrar. Ele parece um tablet, mas a bateria dele dura 30 dias. É isso aqui, ó. Ele é fininho, não cansa a vista, né? É anti-reflexo. Você põe um monte de livro aqui dentro. Custa na Amazon 330 reais. Não é uma coisa muito cara. Você põe um cartãozinho de memória. É, está até escrito Amazon atrás. Tá? E-reader, ou leitor eletrônico. Mas o que eu estou fazendo? Estou fazendo um sacrifício de comprar livros para deixar um legado para o meu filho. Eu podia deixar os livros em PDF para ele, mas eu queria que ele pegue, que ele marque, que ele rabisque aquilo. E eu tenho um filho de 15 e um filho de 6. Está quase 7. Né? É... Eu estou investindo neles. Sacrifício, sacrifico por eles. Satanás queria jogar os dois no homossexualismo. Né? Sacrifiquei para isso não acontecer. Por que Satanás queria fazer isso? Satanás quer me envergonhar de todo jeito. Satanás quer que eu me arrebente. Satanás me ataca no físico, no emocional, no financeiro, no espiritual. Então, eu tenho que estar sacrificando, tenho que estar me envolvendo. O Espírito Santo, o que eu tenho que fazer? Se o Espírito Santo começar a falar para mim jejum, 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 eu começo a me mover em jejum. Se eu não consigo fazer jejum de água e pão que minha irmã fez ali uma semana, já fiz muitos. Eu fiz... Teve um ano, acho que em 2013, que eu fiz 11 jejuns de 21 dias. Né? Já fiz muitos jejum. Hoje, eu já não posso tanto. A diabetes me pegou. Venci a diabetes uma vez. Hoje, de vez em quando ela volta, tenho problema com ela. Então, hoje eu me cuido. Emagreci quase 17 quilos. Né? Comecei a comer bem também e foi matando. O dia que eu vi que tinha diabetes, eu vi e falei, eu venço você. Né? E... Aí por diante. Então, você pode sacrificar pelos teus filhos, você pode sacrificar pelos teus pais, mas tudo com sabedoria. Tudo com entendimento. Pra que que eu tô fazendo isso? Né? Com qual o propósito? Por que que Deus tá pedindo pra irmã? Faça sacrifício, faça sacrifício. Por que, queridos? O mundo espiritual é movido a sangue. Eu já falei um monte de vezes, mas às vezes você que tá aí não entende. Se é movido a sangue, por que Jesus teve que ser entregue? O sangue dele teve que descer? Pra que o sacrifício dele fosse tão alto que Satanás nunca conseguisse alcançar. Por que que Satanás não consegue alcançar o sacrifício igual a Jesus? Porque ele nunca conseguiu sacrificar alguém sem pecado por um povo. Ele sempre teve pecado. Se Satanás conseguisse o sacrifício na altura de Jesus, aí tava tudo certo. Então ele não conseguiu. Aí o que que Satanás faz hoje? Ele usa pessoas que vão nos centros de macumba, bombando, rimbando, candomblé, magia negra, né? Satanismo. E lá eles usam o sangue de animais. Né? Os animais são sacrificados, derramam o sangue, aí vai. Olha como é que eles gastam dinheiro nos sacrifícios. não sei quantas champanhe, cerveja, farofa, rosa, charuto, vela, uísque, eles vão pedindo de sacrifício de milionários. Ah, eu não acredito nisso. Entra no banco de sacrifício de macumba. Você vê? Centenas lá, milhares. Tem uma pessoa que vai ficar magrinha. Quem tá falando de uma magrinha? É, Badeu Selina. Tá magrinha. Não sei quem é não, Então veja, né? Jonathan David. Elias operava no quarto nível de unção ao ponto de manipular fogo e se teletransportar. Você já fez algo parecido? Eu posso? Não. Não, porque é o seguinte, queridos, preste atenção, preste atenção, a unção de sanção também não teve que ser manifesta de novo, porque pra que você teria que ter hoje uma unção pra cair fogo em alguém. É sério, Deus não ia brincar com a unção dele pra você acender a churrasqueira com fogo descendo do céu. Muito menos a unção de sanção pra você matar milhares com um maxilar de burro. Pra ficar acendendo vela. Né? Pra ficar acendendo vela. Então, isso, queridos, mais hoje participa da parte de bruxaria, amém, do que da parte humana. Na época de Elias, ele não tinha carro, moto, bicicleta, trem, avião, né? Então, quer dizer, Deus quis transportar ele de um lugar pro outro. Satanás transportou Jesus até o pináculo do templo, né? A gente pode ter um arrebatamento de espírito. Como é que é arrebatamento de espírito? Deus pega o teu espírito e leva ao lugar. Agora, aposta, eu vou forçar o arrebatamento. Se você forçar o arrebatamento, não é arrebatamento, é viagem astral. Aí, é demônios que ligam você no fio de prata que liga o teu corpo ao teu espírito. E se alguma pessoa pedir pra um anjo qualificado, classificado, cortar esse fio de prata que liga o corpo dessa pessoa que está em astral onde você estiver, se o anjo cortar, o espírito dela vai pro inferno, ela morre onde tiver o corpo dela. Não sei se eu falei muito rápido, mas isso não é assunto pra tratar aqui agora. Nem em lives, se a gente trata na universidade porque é coisa mais pesada, o Espírito Santo tem me bloqueado algumas coisas aqui. Amém? Fabrício Cris Zanique está acompanhando lá do Paraguai. Fabrício do Paraguai, Fabrício da Cissa, aleluia, como é que está Fabrício, Cissa, amo vocês, viu? Não sei se vocês estão fazendo a universidade do Espírito, lembrando que a universidade do Espírito vale uma pro casal todo ou pra casa toda. Amém? Depois vai ganhar as carteirinhas, tudo igual. Fabrício e Cissa, ó, aqui pra vocês que fizeram a universidade, hein? Amém? brincadeira que ele dizia, atravessa lá do Paraguai, vem até aqui pra receber, são servos de Deus, já foram em Maringá, já foram aqui, um abraço pra vocês. Lembrando que tem dois malucos, qual que é o nome deles? Os malucos motoqueiros. pastor Adão e pastor Manuel de Bauru, São Paulo, vem de moto, 622 km de moto, eles tomam chuva, já vieram três vezes, tá vindo pra quarta agora. Queridos, os homens vêm de chuva, doido numa moto, tá pensando que é uma ninja? Você tá pensando que é uma V100? Tá pensando que é uma BMW? Eles vêm de CG, 622 km pra ir, 622 pra voltar. Se você vier pro treinamento, você vai ver que eles eram homens comuns, que eram um monte buscaram. Chegaram uma vez aqui, operam tantas curas, que eles saíram das suas igrejas, eles só visitam as igrejas curando os enfermos. Eles têm testemunho de pancada, batizam com o Espírito Santo, ministração com anjos, e um monte de testemunho de ser usado com os dons. Eles só geraram sede e vieram até aqui. Por que você não marca tua viagem agora em nome de Jesus? Eu vou orar pra você na carta da viagem. Amém? Ora, ô, pastor Rogério, ora pra nós, ora pra essa benção marca a viagem agora em nome de Jesus. Vai lá. Santo Deus e poderoso, esse momento você colocou na sua presença. Pai querido, Pai amado, abre as portas, Senhor, para esse que desejo vir aqui em Curitiba receber mais atenção e conhecimento que vem do alto, Senhor. Abra as portas para cada um deles que desejar no coração, Senhor. que eu sou o Senhor para realizar os desejos do nosso coração. Todos aqueles que desejarem e profetizarem que virão as portas serão abertas. no nome de Jesus. Amém. Queridos, o pastor Rogério, ele é um dos principais intercessores aqui do comandoado. Ele é esposo. Ele é esposo, verdade. A pastora Simone que está em Maringá. Nós estamos livres na base, são os homens. As mulheres foram em três para Maringá. O pastor Incepe está pregando lá hoje na igreja de Maringá. Amém? E nós estamos aqui só bagunçando. Aleluia. Jônatas Lobo, como destravar o profético visão aberta? Lembrando que ele está fazendo a diversidade. Jônatas, visão aberta. Lembra do livro que eu falei? Lá vai ensinar uma oração. Amém? E como santificar o tato, os olhos, o... não é paladar, o falar. Amém? E os pés. Tá? É audição, visão, não, o nariz não entra não, a boca, as mãos e os pés. Ele vai ter lá um caminho para você receber isso. Tá bem? Só que algo bem extenso para explicar agora, na universidade eu faço um algo especial sobre isso. Só que aqui agora nós já estamos com duas horas e cinquenta, três horas de live. Você já viu três horas de live, querido? É live para não acabar mais, hein? Pastor Breno fez uma das maiores perguntas de hoje. Fala. Fala aí. Como ser um apóstolo Ronaldo? Passar por tantas lutas que eu passei. Aleluia. Brincadeira, queridos. Ó, sabe o que eu tenho visto? Sabe o que eu tenho visto? Eu me vi operando várias coisas, sabe? De repente eu vi o Robson operando as mesmas coisas. de repente eu vi outros pastores da igreja operando as mesmas coisas. Dias atrás eu vi o Rogério operando as mesmas coisas. O que eu entendi? O reino. Amém? Só que é o seguinte, o Robson consegue operar vários sinais do que eu opero, o Rogério também. Só que aí existe qualidades que o Robson tem que eu não alcancei. Coisa que Deus tratou com ele antes, que ele me tratou. Então, cada um tem algo especial no passado. Não adianta a gente olhar assim, falar, desses heróis da fé, todos são muito legais, mas todos eles eram pecadores e fariam do mesmo saco como eu, como você. Então, há sim uma diferença a nível de fome. Tem alguém que não liga muito para as coisas. Eu parei de ver televisão há nove para dez anos. Então, foi uma decisão minha. A decisão roubava 20% do meu tempo. agora, se nós formos falar que o teu tempo nobre é das seis da tarde à meia-noite, que é o tempo que você não está correndo atrás de trabalhar, essas coisas, é o horário nobre. Se você ver o que faz a televisão, estraga o que ela faz na sua casa, ela te toma todo o teu tempo. Se você não tem tempo, você não consegue gerar nada, não consegue gerar fome, nem relacionamento, nem fruto, nem buscar dons, nem nada. Então, querido, quer uma ideia? Sacrifica a tua televisão, manda embora. O vende e a frente. É, o vende dá um tiro nela, isso não vale muito mesmo. Já joga fora, fala, não presta para mim, não presta para ninguém. Aqui nós temos uma televisão ali, é raro quando a gente liga, não tem antena, liga para passar um vídeo aqui para nós ver alguma coisa. Um dia, rolou um filme de dinossauro, então quer dizer, onde está o teu coração? Aí está o teu tesouro. Amém? Vanessa Lima, ao passar pela rua e ver um trabalho de macumba, é certo repreender e anular o trabalho ou é melhor ficar quieto? Ah, eu chuto, mas depende de você. Eu chuto e desfaço todos os trabalhos que eu ver. Se eu ver, se o frango estiver quente, eu dou glória a Deus que é provisão. Aí, né, come. Se tiver coca-cola fechada, gelada, a gente bebe, quente não bebe não. Por que que eu brinco assim? Queridos, aquilo foi feito para destruir alguém e você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Então, vai lá e anula aquilo. Anula, porque você está fazendo bem para alguma pessoa. Chega lá e fala, pai, eu desfaço tudo isso aqui. Tinha um dia que a macumbeira estava no mesmo mercado que eu, o mercado açaí, o mercado atacadista grandão. E eu parei atrás do caixa dela, estava conversando com a minha esposa, nem prestei atenção na mulher. Uma mulher negra, gorda, baixa, do lado de uma mulher toda emperequetada, cheia de ouro e tal. Eu falei, não sei, dá uma olhada no carrinho. Sete cervejas, sete vodica, sete uísque, sete isso, sete aquilo, mas um monte de bebida. Eu falei, isso é macumba. Ela falou, é macumba mesmo. Enquanto ela estava passando no caixa, a macumbeira olhou para mim, porque nós não estávamos ali. Quando nós encostamos o carrinho, a macumbeira estava conversando com a cliente dela ali. Quando ela olhou para nós, ela falou assim, pode devolver tudo. Está vendo isso ela olhando em línguas e olhando para dentro dos olhos dela. Quando ela olhou para nós, ela já entendeu. O guia que ela, que estava ali, falando para comprar, já falou, pode devolver tudo, senão o trabalho já não vai funcionar desde agora. E a mulher tem indagou, sabe? Mas por que? Ela perguntou, a gente viu perguntando por que. Não tem por que, querido, está perguntando para o inimigo, o inimigo falou, pô, veio dois servos de Deus que têm autoridade, cancelou o teu trabalho antes de ele chegar. É para destruir algum casamento, com certeza, mas destrua em nome de Jesus. Ah, e outra, o Espírito Santo falou, que tem um satanista assistindo. que Deus te alcance. O Cristo, meu esposo, disse a Vandesão Lima que já foi na base e está mandando um abraço. Aleluia, abração. Graça e paz, povo de Deus, eu quero apresentar para você curso de cura física prático o que funciona. Isso aqui são moletas de pessoas que deixaram. Aqui no Comando Águia nós vimos mais de 20 mil curas, mais de 12 mil pessoas foram treinadas em 7 anos e mais de 230 treinamentos. Esse treinamento tem online, que nem eu estou dizendo para você, através de 30 aulas, está com apostila, garantimos a devolução do seu dinheiro se você não conseguir operar, mas isso é para você sair do banco, sair do anonimato e começar a operar curas aos montes. Eu não digo uma cura de vez em quando, todo curto, todo dia, nas ruas, no trabalho, por onde você andar. É online, é só chamar a gente, estamos com preço promocional de R$189,90. Nunca foi esse preço, mas nós estamos fazendo isso aqui debaixo do Comando do Espírito Santo. Vem fazer você também. Pare de apenas ler a palavra, comece a praticar a palavra. Tudo em cima de embasamento bíblico, e você pode fazer isso tanto online, quanto presencial aqui na cidade de Curitiba, todo terceiro final de semana do mês. Um treinamento acontece aqui, tá bem? Das 8 da manhã às 23 horas, aí tem camas no local para as primeiras inscrições, para as primeiras 100 inscrições. A alimentação é feita aqui, banheiros, para o pessoal tomar banho. E se a pessoa quiser ir para o hotel, pode ir para o hotel, porque no domingo continua as 8 da manhã até 1 da tarde. Então você vai receber a apostila em PDF no seu celular, você vai fazer o treinamento aqui ou online, conforme você quiser, e você vai ver os sinais acontecendo na tua vida. Tá bem? Se você quer consultar o nosso canal, tem mais de 1.900 vídeos lá, é o canal Comando Águia no YouTube, e se você quiser ver o nosso site, www.comandoaguia.com.br, vem, que esse preço é agora. E pode ser dividido em 12 vezes, né Gustavo? Pastor Gustavo está aqui para ajudar a atender, Pastor Cauê, Pastor Silvio, Pastor Guilherme, Apóstola Nilcélia, também estamos aqui, minha família atende a sua. Deus te abençoe, até mais, tchau, tchau.